Boa tarde, dando os inícios agora, neste momento, ao quinto seminário do Instituto Esco Religião. Gostaria de passar a palavra à diretora-geral e presidente do Instituto, Luzia Lacerda. Obrigada. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, agradecer aos religiosos que estão compondo a mesa, aos representantes governamentais que também estão aqui compondo a mesa. Agradecer a sua eminência, ao cardeal do Rio de Janeiro, dona Anitta Empesta, que é um incentivador do diálogo interreligioso e, com isso, ele nos fortalece em muito e nós conseguimos avançar. Agradeço também a presença do presidente do Coneplir, Olga Sperle, que hoje está aqui na assistência por ser o presidente do Coneplir, está sendo representado aqui no grupo de trabalho pela Jussara, que também já faz um grande trabalho conosco. Quero agradecer a TV Alerte por essa transmissão ao vivo conosco. Estamos transmitindo também pelo canal do YouTube da Esco Religião. E vamos dar início aos nossos trabalhos. Agradecendo ao Tonitara, meu braço direito e esquerdo. Quer dizer, qualquer dia eu vou estar sem braço, mas tudo bem. Quero dar as boas-vindas à nossa nova coordenadora de comunicação e expansão, doutora Inaê Pinheiro. Quero agradecer o responsável por toda a visualização nova do Instituto Expo Religião e, em breve, também, da live, que é o Felipe, Felipe de Souza, que também é o nosso fotógrafo. Desculpa pelo som. Já tirei. E agradecer aqui a equipe do Colau, que está fazendo o nosso trabalho. Olha, hoje, nós estamos abrindo esse trabalho e discutimos, abrimos para duas pautas, que, durante todo esse tempo que nós estamos discutindo, e aí eu já estou me referindo à nossa, a nossa não, né, à live criada pelo Cardeal, que eu tenho a honra de apresentar todas as quartas-feiras, e nós já vamos para três anos de live, então, nós buscamos dois temas que nós estamos percebendo que têm sido muito tocado, muito conversado e muito falado, que é a educação e as artes e a cultura. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir à nossa equipe, Bruno, não foi possível ao ministro dos Direitos Humanos, o senhor Silvio de Almeida, estar conosco, porque ele foi papai antes de ontem, mas ele fez questão de mandar um vídeo para a gente, Bruno, dá para a gente exibir? Ao vivo é assim, tá, gente? Meus amigos, minhas amigas, estou passando aqui para saudar a todos e a todas por esse evento tão importante, que prosperita um debate relevante para a construção de um ambiente de diálogo interreligioso. eventos como esse são fundamentais para a promoção da diversidade cultural, religiosa e social, que compõem a riqueza desse nosso Brasil. Nos últimos anos, debates como a religiosidade da educação, arte e cultura foram prejudicados pelo preconceito, o que resultou em discussões inférteis, discussões odiosas, onde imperou a falta de compreensão e de respeito. O preconceito também tem criado barreiras para uma abordagem respeitosa, inclusiva, das várias tradições religiosas, dificultando a busca por soluções eficazes para a promoção, o respeito e a convivência harmoniosa entre diferentes crenças. E para resgatar um debate construtivo, nós precisamos conscientizar as pessoas sobre os preconceitos existentes e promover a educação intercultural, a fim de valorizar a diversidade religiosa e criar espaços inclusivos para a expressão de todas as perspectivas. Somente assim, nós poderemos obter um entendimento mútuo e trabalhar coletivamente em prol de uma sociedade mais tolerante e respeitosa. À frente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a resposta que almeja alcançar é o respeito mútuo e uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa. Diversidade é a nossa maior riqueza. Muito obrigado, eu agradeço. Eu estive em Brasília, numa reunião com a convite do ministro Silvio, para que a gente pudesse discutir sobre o Conselho Tutelar e a preocupação dele sobre isso e a preocupação dele também do lado familiar. E vamos falar sobre isso também. Ele mandou um representante que já me mandou aqui, que o voo atrasou, mas ele está chegando. Gostaria de devolver a palavra agora ao Tonitara, para que a gente possa dar início. Este ano, o Instituto Expo Religião completa 12 anos de atividade com muita diversidade, cultura, social e religiosa. Passamos por uma pluralização religiosa muito grande. Depois de um empenho através da cultura, diálogo, atrações culturais e turismo, reestabelecemos uma boa convivência com todos. Hoje, só nosso Instituto, mais artistas, jornalistas, personalidades, também estão empenhados em colares chiscacos, através da melhor forma, com muita cultura, diversificada, educação e diálogo. Essa é uma das metas do quinto seminário interreligioso. Luzia? Bem, nesse primeiro painel, nós vamos falar sobre a religiosidade e a educação. No segundo painel, nós dividimos em duas partes. Iremos debater sobre a educação familiar, sobre a educação religiosa nas escolas. Queremos trazer ao centro do debate a importância da família na educação das crianças, que é uma responsabilidade deles. E a educação religiosa nas escolas, não como preselitismo, mas sim com a inclusão da história das religiões e assim desconstruir, desde a infância, o racismo e a intolerância religiosa. E, como resposta, teremos o respeito. Luzia? Irão participar dos dois painéis os religiosos que já estão aqui conosco na mesa. Tony, do primeiro painel. Primeiro painel, religião católica. Vamos lá. Primeiro painel, representante da Secretaria de Educação Estadual, professora Daniela Pereira Vasques, assessora especial do ensino religioso. Posso ir? Pode. Senhor João Moura, estamos aguardando, do Ministério dos Direitos Humanos, coordenador geral na assessoria especial de educação e cultura em direitos humanos. Representante da Secretaria de Educação Municipal, professor Wilma Costa. Acertei, não é? Ah! A sessão especial do secretário de Educação, Renan Ferreirinha. Professor Jorge Alexandre Alves, sociólogo e professor da Educação Básica, Técnica e Tecnológica da IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mestre de Educação pela UFRJ. Membro da Comissão Ampliada do Movimento Fé e Política. O senhor Justino Carvalho, superintendente de Promoção de Liberdade Religiosa e dos Direitos Humanos. Secretária Joyce Trindade, que também está no caminho, secretária municipal da mulher. O senhor, o doutor Leonardo Iório, vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro. Natcha Dias, coordenadora do turismo religioso do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aguardando ainda algumas pessoas e, assim que chegar, nós iremos anunciar. Correto? Correto. Tony, os religiosos. Bruno? Na minha lista não está Bruno, não. Catolicismo é um termo amplo para o corpo da fé católica, usado geralmente para uma experiência específica do cristianismo compartilhada por cristãos que vivem em comunhão com a Igreja de Roma. Muitos dos principais credos cristãos, nomeadamente o credo dos apóstolos e o credo nisseno constantinopolitano, utilizam este termo. Representando o catolicismo para a nossa emoção, sua eminência, cardeal, Dom Arani João Tempesta. Tempo do Budismo. Perdão, cardeal. Pode falar, cardeal. Pode cumprimentar. Queria cumprimentar a todos, a Luzia, a todos que estão aqui presentes também. Um grande abraço, minha saudação. O senhor cumprimenta e eu vou despedir o Tony, fica tudo certo. Queria agradecer a presença da nossa secretária da Mulher, Joyce, que acabou de chegar aqui. Está conosco nessa luta, Mulheres de Fé, né? Budismo. Bruno. O Budismo é uma filosofia e religião não-teísta que surgiu originalmente na Índia por volta do século VI a.C. Abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos, o Dharma, de Siddhartha Gautama, ou Buda. No Brasil, segundo o censo de 2010, residem aproximadamente 245 mil budistas. As bases das tradições e práticas são as três joias. Buda, como seu mestre, o Dharma, ensinamentos baseados nas leis do universo e a Sanga, a comunidade budista. Representante, Gabriel Xício. Correto? Pode se cumprimentar, Gabriel. Acesse o seu mesmo. Acesse o seu mesmo. Obrigado. Você viu? Está ligado? Bem, a gente vai por lá, Gabriel. Aí nós voltamos. Eu agradeço a todos, principalmente a Luísa, por me incluir nessa participação. Dez anos de ex-religião e você me chamou de Luísa. Luzia. Muito obrigado pela oportunidade. E, desculpe aí, Luzia e Luísa. Dando sequência. É uma oportunidade muito interessante. Nós estávamos aqui reunidos para esse evento tão importante, tão significativo, para poder agregar valores que vão justamente ajudar no futuro desse envolvimento. Então, muito grato pela oportunidade. Obrigado. Dando continuidade, Catimbó da Jurema. Bruno. Catimbó é um dos nomes que identificam um conjunto específico de atividades culturais e mágico-religiosas, além de aspectos míticos, cosmológicos e teológicos originários dos nativos da região nordeste do Brasil, elementos que compõem o que alguns pesquisadores consideram ser uma das mais antigas religiões brasileiras, o também chamado Catimbó Jurema, Jurema, Jurema Sagrada e Culto aos Senhores Mestres. Representando, Papião. Boa tarde a todos e mais uma vez juntos. Lá se vão 12 anos, né? Obrigada mais uma vez por estar presente. Eu vou deixar minhas falas mais quando nós formos para a educação. Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Espiritismo, doutrina espírita, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa e filosófica mediúnica ou moderna espiritualista. Foi codificada, ou seja, tomou corpo de doutrina pela universalidade dos ensinos dos espíritos, pelo pedagogo francês Hipólite Léon-Denisar Rivail, usando o pseudônimo Allan Kardec. Mesmo não sendo reconhecida como ciência, seus adeptos consideram numa doutrina de cunho científico-filosófico-religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina. Representante Edília Silveira. Boa noite, boa tarde a todos. Em nome do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a Federativa Espírita do Rio, nosso Estado, agradeço pelo convite. Religião evangélica. O Evangelicalismo, evangelismo ou cristianismo evangélico é um movimento cristão protestante surgido no século XVI, depois da Reforma Protestante. É um movimento que reúne vários sub-movimentos, sendo os principais anabatismo, igreja batista e pentecostalismo. Pastor Ayo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luzia. Eminência, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Daqui a pouco vamos estar debatendo junto. Fé Bahá'í. Fé Bahá'í é uma religião monoteísta que enfatiza a união espiritual de toda a humanidade. Os três princípios básicos estabelecem a base para os ensinamentos e a doutrina Bahá'í. Há apenas um Deus que é a fonte de toda a criação. Que todas as maiores religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus. Que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e aceita. Segundo os ensinamentos da Fé Bahá'í, o propósito humano é aprender a conhecer e amar Deus através de métodos como orações, reflexões e ajuda aos outros. Mário Lúcia Pinheiro Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Luzia Lacerda. Agradeço também a D. Orani, nosso arcebispo cardeal. E estamos sempre juntos em prol de uma humanidade mais coesa e mais harmônica. E a educação é fundamental, assim também como as artes. Vamos saber mais um pouco no decorrer desse evento. Obrigada. Hare Krishna. O movimento Hare Krishna data de uma época imemorial, pois se baseia na coleção de quatro obras hindus, denominadas Shruti, compiladas por Vyassadeva, Veda Vyassar, mas gerada pelo próprio Krishna, a suprema pessoa. Como segue uma tradição onde o conhecimento é passado de mestre para discípulo, o parampara, sobreviveu intacto até os dias de hoje, chegando ao século XXI, onde vários mestres espirituais predicam seus preceitos. Kunti Devidazi. Hare Krishna. É uma honra poder estar presente, participar desse grupo tão seleto e discutir questões tão importantes como a educação. Então, eu, enquanto educadora, 42 anos de sala de aula, fico muito feliz de a gente poder estar fazendo essas questões, discutindo todas essas questões, junto com a questão da espiritualidade. Muito importante para todos nós. Muito obrigada. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como a Igreja Mórmon, é uma igreja de fundamentação cristã com características restauracionistas e a maior denominação originária do movimento dos Santos dos Últimos Dias. O nome oficial da Igreja se refere a Jesus Cristo como seu líder e a conversão de fiéis ou santos à Igreja na Última Dispensão, onde surge a referência aos últimos dias. O termo santos é a mesma denominação usada na época de Jesus Cristo no Novo Testamento. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota o relato de que, após os eventos descritos no Novo Testamento, houve uma grande apostasia da verdadeira fé cristã e do sacerdócio, com esta verdadeira fé e sacerdócio tendo sido restaurados por Joseph Smith Jr., através da profecia e da visitação de Deus, o Pai Celestial, e seu Filho Jesus Cristo no início de 1820. Também é relatada a posterior visita de anjos e profetas bíblicos, como sendo mensageiros celestiais. Assim, a Igreja afirma ser a única organização na Terra com autoridade para realizar ordenanças válidas, como o batismo e o sacramento, além de outras ordenanças já praticadas antigamente, que foram reveladas novamente por Deus por intermédio de Joseph Smith Jr., como o casamento eterno e o batismo vicário. Vanessa Machado ainda não se faz presente, então daremos continuidade. Igreja Católica Grego Melquita A Igreja Católica Grego Melquita é uma igreja católica oriental em plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana e com o Papa Francisco. Suas origens remontam ao Oriente Médio, sobretudo em áreas de Síria e Líbano. Em razão da imigração, seus fiéis hoje se espalham pelo mundo inteiro. No Brasil, suas principais comunidades estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Utilizam o rito bizantino em sua liturgia, celebrado, além do português, nas línguas árabe e grega. Uma boa tarde a todos, a todos que compõem a mesa, a todos que nos assistem presencialmente e aos que também nos assistem pela TV Alerj. Hoje reunidos aqui para tratar desses dois grandes temas de educação e cultura e a Igreja Grego Melquita também, através da minha pessoa, buscando dar a sua contribuição. Muito obrigado. Islamismo siíta, Carlos Menezes. Muçulmano é todo um indivíduo que pratica o Islã, uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, que teria recebido revelações do arcanjo Gabriel. Além disso, os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas da oração, jejum no mês do Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo do Alcorão. Islamismo, Islã ou Islã, é uma religião abrahâmica monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus e pelos ensinamentos e exemplos normativos, a chamada Sunna, parte do Hádice de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do islamismo é chamado de muçulmano. Carlos Menezes ainda também não se faz presente. O Carlos e o Fernando vão chegar com 40 minutos de atraso. Islamismo sunita. É o mesmo. Dando sequência. Religião judaica. Judaísmo é uma das três principais religiões abrahâmicas definida como religião, filosofia e modo de vida do povo judeu. Originário da Torá escrita e da Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, e explorado em textos posteriores como Talmud, é considerado pelos judeus religiosos como a expressão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com os filhos de Israel. De acordo com o judaísmo rabínico tradicional, Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Esta foi historicamente desafiada pelo Caraítas, um movimento que floresceu no período medieval, que mantém milhares de seguidores atualmente e que afirma que apenas a Torá escrita foi revelada. Nos tempos modernos, alguns movimentos liberais, tais como o judaísmo humanista, podem ser considerados não-teístas. Doutor Paulo Maltes. Shalom a todos. É um prazer estar aqui, Luzia, participando deste evento. Ainda bem que temos a Expo Religião para nos propiciar exatamente esse debate sobre educação e cultura na religião e vice-versa. Muito obrigado. Grande Loja Maçônica, do Estado do Rio de Janeiro. Maçonaria, forma reduzida e usual de franco-maçonaria, é uma sociedade secreta e filosófica, filantrópica, iniciática e progressista. De caráter universal, os membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. Coronel Biratã também não se faz presente. E é importante dizer que a maçonaria, ela não é religião, e sim uma sociedade. Matrizes africanas. As religiões afro-brasileiras são aquelas originadas na cultura de diversos povos africanos trazidos como escravos ao Brasil entre os séculos XVI e XIX, tendo um importante papel na preservação das tradições culturais dos diferentes grupos étnicos negros afro-brasileiros. Há também atualmente muitos brancos e outros grupos étnicos que aderem a tais religiões, em especial o candomblé e a umbanda. Babalorixá, pai Bira de Xangô. Meu boa tarde a todos os presentes e o meu boa tarde a todos que estão nos assistindo através da transmissão da TV Alerte. Os meus respeitos, os meus cumprimentos, a Luzia Lacerda, a Dom Oranir e a todos os presentes, a religião de Orixá, a religião de Wodun, de Inquice, que engloba as religiões de matrizes africanas no Brasil. O Ica e Paganismo. Paganismo é um termo geral normalmente usado para se referir a tradições religiosas politeístas. Num sentido mais amplo, seu significado estende-se às religiões contemporâneas, que incluem a maioria das religiões orientais e as tradições indígenas da América, Ásia Central, da Austrália e da África, bem como as religiões étnicas e não-abrahâmicas em geral. Incluem-se nesse conceito as religiões do Antigo Egito, do mundo greco-romano da Antiguidade Clássica, da antiga religião dos celtas, druidismo, religiões nórdicas, mitraísmo, bem como as religiões das populações nativo-americanas, como a religião asteca. Sacerdotisa Jussara Gabriel. Antes da sacerdotisa falar, eu gostaria de esclarecer para ela e para o OG que está sendo montada uma parte somente do Ica que será colocado no nosso material. Está bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, Luzia, Dom Organia, aos que nos assistem presencialmente, aos que nos assistem através da TV Alerja. Eu gostaria de agradecer o convite e espero que a religião muíca e o paganismo consigam contribuir de forma efetiva para esse debate sobre a educação, seja ela no âmbito familiar, seja ela no âmbito escolar, e também na cultura e nas artes. Muito obrigada a todos. Pajelança. A pagelança, ou cura, diz respeito a um sistema médico-religioso praticado na região amazônica, no qual se recebem entidades chamadas de encantados. O curador, ou pagé, entra em transe, identificando o mal que acomete a pessoa que buscou ajuda e prepara medicamentos naturais para o tratamento das enfermidades. Com a chegada dos negros na região, ritos africanos e indígenas foram mesclados, em especial no Maranhão e no Pará, influenciando religiões sincréticas, como o tambor de mina, o terecô e o babassuê. O pagé é uma pessoa de destaque em certas tribos indígenas da América do Sul. São curandeiros, tidos como portadores de poderes ocultos ou orientadores espirituais. Também temos como responsável papião. Boa tarde novamente a todos. E a pagelança é a nossa primeira religião do Brasil. Após ela, que vem o catimbó, que é a mistura e a união dos povos banto com os povos indígenas. E isso, no próximo debate, a gente pode trazer isso para fazer a separação do que é a pagelança, o que é a catimbó de Jurema, e o que é o pagé. O pagé sempre é o líder religioso em qualquer parte do Brasil. Obrigada a todos. Movimento Umbanda do Amanhã. Só um minutinho, só, Bruno. Senhor João Moura, do Ministério dos Direitos Humanos, coordenador-geral na Assessoria Especial de Educação e Cultura e Direitos Humanos. Por favor, venha nos fazer companhia aqui na mesa. Eu queria pedir à minha equipe de produção, que está aí fora, ainda aí também, vocês ficarem atentos aqui ao WhatsApp, que eu estou falando com vocês. Movimento Umbanda do Amanhã, muda. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos, como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. É considerada uma religião brasileira por excelência, com sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Com a palavra, Marilena. Boa tarde a todos, a todas, os ouvintes, os participantes. É um prazer e uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar desse tema que eu acho o tema primordial. Educação e religiosidade. Estamos aqui abertos para qualquer pergunta e a nossa alegria é poder trazer a Umbanda para esse diálogo. Muito obrigada, Luzia. Muito obrigada a todos. Mãe Mônica de Oiá, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos os presentes. A bênção aos mais velhos e aos mais novos. A bênção a todas as religiões presentes na mesa. A Umbanda é uma religião de coletivo. E isso, esse momento, é muito importante estarmos nesse coletivo dividindo a palavra e as experiências com as outras religiões para o nosso futuro do amanhã. O xamanismo é um termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas e filosóficas, envolvendo cura, transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamães, de seres míticos, de animais, dos mortos. essencialmente, técnicas de contato com sagrado ou êxtase, utilizando uma linguagem, de certo modo, precursora do que conhecemos como poesia. Uma criação de circunstâncias linguísticas especiais, como a canção e a invocação. Só um minuto, por favor. Gostaria de... Acaba de chegar o presidente da FUNARG. Por favor, gostaria que ele viesse até a mesa. Sr. Jackson, em Mirique. E também o seu assessor especial, Carlos Janan. Obrigado. Obrigado. Representante do xamanismo, Rudmar Corrêa. Mas eu acredito que ele ainda não se faz presente. Isso ainda não chegou. Religião Ifá. Ifá é um oráculo africano. É um sistema divinatório que se originou na África Ocidental entre os Yorubás, na Nigéria. É também designado por Fá, entre os Fões, e Afá, entre os Gegês. Não é propriamente uma divindade. É o porta-voz de Orumilá e de outros orixás. Com a palavra, Fábio Soares Bastos. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Iboruibu e Boiwaxexê. Que nossas preces sejam ouvidas nos dias de hoje. Que nossas experiências possam ser discutidas e nossos objetivos alcançados. Obrigado. Mais uma vez, Luzia. Muito obrigado, Dom Orani. e a todos os presentes. Com isso, apresentamos toda a mesa dos nossos representantes religiosos. E passo a palavra agora à nossa diretora e presidente, Luzia Lacerda. Bem, primeiro, eu gostaria de pedir para... Eu queria convidar aqui para a mesa o Marcelo Vassiti, que é presidente da União Cigana do Brasil, que, apesar de não ser religião, faz parte do nosso GT, que tinha me ligado dizendo que não vinha. Aí eu olhei para a porta, estou vendo ele ali em pé. O desespero tomou conta de mim. Mas tem um lugar ali, entendeu? Que eu sou uma pessoa de... Eu espero. Eu gostaria de, agora que já estão todos, só voltar a falar dos representantes governamentais que nós temos aqui. Queria agradecer representantes da Secretaria Estadual de Educação, professora Daniela Pereira Vásquez, ao senhor João Moura, do Ministério dos Direitos Humanos, coordenador-geral na Assessoria Especial de Educação e Cultura e Direitos Humanos. Muito obrigado por sua vinda de Brasília para podermos nos auxiliar. E passamos, ainda há pouco, também, o vídeo do ministro Silvio parabenizando o evento. Representantes da Secretaria de Educação Municipal, professor Wilman Costa, professor Jorge Alexandre Alves, sociólogo e professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação da UFRJ, membro da Comissão Ampliada do Movimento Fé e Política. O senhor Justino Carvalho, superintendente de promoção da liberdade religiosa do Estado dos Direitos Humanos. A secretária Joyce Trindade, secretária municipal da mulher, que tem um fôlego incansável. Ao doutor Leonardo Iorio, vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da UAB do Rio de Janeiro, a Natasha Dias. Eu falei errado agora, não é? Falei certo primeiro, agora eu falei errado. Desculpa. Nátia. Nátia Dias, coordenadora de turismo religioso do Estado do Rio de Janeiro. Ao presidente da FUNARG, o senhor Jackson Emerick, e ao assessor especial, o senhor Carlos Janan Corrêa Rímola. Creio eu que estão todos aqui agora. Bem, nós vamos abrir com o primeiro painel, que sempre é o painel mais difícil, que é a educação. Também quero pedir desculpa a vocês, mas o nosso grupo está crescendo muito. E ainda estão faltando oito religiosos. Qualquer gente não dá mais em lugar nenhum. E a intenção de colocar um pouco da história de cada religião é para aqueles que não conhecem e que vocês possam entender. E, com isso, a gente levar um pouco do respeito através do conhecimento e de conhecer as pessoas que estão aqui. Nós vamos abrir o primeiro painel, que é a religiosidade na educação. Nós despedimos esse painel em dois. Primeiro, nós iremos debater sobre a educação familiar. Por quê? Em algum momento, em algum dado momento da história, os pais entenderam que a educação deveria ser dada na escola. e as escolas, na verdade, elas são responsáveis pela inclusão de conhecimento e alfabetização. A educação em si é uma coisa de responsabilidade familiar. E, se ela não acontece, essa criança não se comporta bem na escola, não se comporta bem em lugar nenhum e futuramente pode se tornar um intolerante a qualquer coisa. Então, a nossa primeira discussão será sobre a educação familiar e eu gostaria de convidar para abrir essa discussão. Sou a Eminência cardeal do Rio de Janeiro, Tom Arani, João Tempesta. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Os dia, nosso abraço e cumprimentos pelo quinto seminário interreligioso nesses 12 anos da Expo Religião. E nós sabemos que, além desse trabalho, desse seminário, a live semanal que discute esses assuntos, também educação, cultura, arte, enfim, tantos aspectos como as várias religiões, isso se coloca dentro de um contexto bem maior. Por isso, é um momento de abraçar e agradecer essa oportunidade, tanto aos vários representantes das várias religiões aqui presentes, também aos que são representantes de vários departamentos e vários conjuntos, várias também comunidades civis, várias organizações também não governamentais, que têm esse interesse de ver como é que nós podemos trabalhar e como é que nós podemos olhar esse nosso momento de tantas intolerâncias, tantas dificuldades, de poder realmente dar passos. Instituto Expo Religião, esse momento, esse seminário, sem dúvida que tem um trabalho de olhar para o presente e trazer metas para o futuro. O fato de existirem aqui esse diálogo e tantas pessoas tratando o mesmo assunto é também um sinal para a sociedade, que é possível sentar juntos, conversar juntos, escutar juntos as várias opiniões e respeitar aquilo que as pessoas têm na sua crença, na sua maneira e de pensar a sua própria religião. E é nesse aspecto também que, é claro, nós temos esses dois aspectos em relação à educação, educação na família e educação na escola, isso é muito claro, ou seja, a família é aquela que passa a cultura, passa a língua, passa em poucos as tradições para os filhos que nascem. É natural, isso vai pela própria convivência na própria família, isso vai passando de avô, de pai, para filho, neto, isso faz parte de um pouco disso tudo e a pessoa vai depois assumindo isso ou não através da sua vida, da sua caminhada, conforme o tempo. E aí existe, pois, a educação na escola que, então, supõe a convivência na diversidade e a compreensão e o entendimento das várias religiões. Eu queria que ter realmente essa compreensão na escola, que é um lugar justamente de convivência de tantas situações, ajuda também a conviver na sociedade. Quando nós vemos as intolerâncias que existem, é porque não souberam conviver com o diferente na escola, não souberam também aproveitar esse momento da escola, de poder passar a beleza e a importância de cada um, de cada uma, que tenha sua fé e tenha sua importância em seus valores. mas, falando sobre a questão da educação na família, sem dúvida que a família deve estar dentro de um contexto mais amplo, além de passar a fé e levar adiante aquilo que a família tem, para poder levar os seus filhos a poder também olhar esse aspecto, supõe também que ele seja presente em uma sociedade plural, em que também sabe passar aos filhos a responsabilidade de tolerar, de conversar, de poder cada vez mais respeitar o outro na sua ideia, na sua preocupação, na sua vida. Ou seja, nós temos tantas intolerâncias religiosas hoje e que acontecem, algumas mais divulgadas ou também menos divulgadas, porque a gente falta um pouco esse aspecto de poder conviver e ver os valores importantes de cada uma. Eu creio que a nossa sociedade que deu tantos passos em tantos aspectos têm regredido nesse aspecto de intolerância e o aspecto da família que está dentro do contexto plural e pode passar aos seus filhos também esse respeito, esse amor ao outro, a preocupação com o outro, seja lá qual for a sua etnia, a sua ideia, a sua ideologia, a sua religião e a escola que vai passar também essa pluralidade de situações que vai também ajudar as pessoas a compreender a história e também os valores de cada religião. Ou seja, são aspectos que supõem que nós pensemos juntos e que a nossa sociedade possa discutir cada vez mais. Por isso, essa preocupação de se olhar para a sociedade e ver a nossa responsabilidade, esse próprio encontro aqui é realmente um desafio para toda a sociedade, de ver que é possível termos aqui tantas religiões de tantas matrizes diferentes, tantas realidades diferentes, convivendo preocupadas com o bem comum, com as preocupações da sociedade e do mundo de hoje, tendo valores importantes naquilo que realmente cada um tem e traz consigo. São pessoas que estudam, que refletem, que têm a preocupação de tantas situações pessoais, familiares, humanitárias, as mais diversas. Eu creio que isso tudo nos faz pensar sobre a própria realidade que trazemos aqui e o mundo intolerante de hoje em tantos aspectos religiosos, em tantos aspectos de uma aceitação de outra religião também. Eu creio que isso tudo faz parte, sem que cada um perca a sua convicção, cada um tenha a sua convicção, mas, ao mesmo tempo, isso não tira a responsabilidade da convivência fraterna e de podermos trabalhar juntos para algo que é comum e o bem da nossa sociedade. Temos um tempo realmente muito sério em que se perdeu muitos valores, se perdeu muita preocupação do respeito um para o outro e uma intolerância cada vez maior acontece. Cabe aos estudiosos ver de onde é que vem tudo isso, mas nós temos a graça de podermos dar esse passo vendo que é possível no diálogo construímos a paz, que é justamente o nome do nosso grupo, Diálogo e Paz. Diálogo e que nós construímos a paz na convivência e na fraternidade. E, sem dúvida, que a educação exerce um papel muitíssimo importante porque é daí que vem o encontro das pessoas, as realidades diferentes e que essa sem determinar para a escola aquilo que ela vai ensinar, mas sem sabendo de passar toda uma variedade de situações para que a criança, o adolescente, o jovem, conheça e saiba respeitar e querer bem a todos. espero que essa nossa responsabilidade, essa discussão, esse nosso aprofundamento nessa tarde, nos ajude a tornar os televisões protagonistas de uma possibilidade diferenciada nessa nossa sociedade, nesse nosso mundo, em que nós constatamos que precisa ser mudado muita coisa, coração, ao respeito, à fraternidade, para que a paz aconteça. falamos de guerras pelo mundo afora, de guerras por aqui, por ali, e nós vemos que a educação é uma grande chave de leitura para que a paz reine nos corações, na vida e na convivência. Espero que esse momento seja de bom enxergar todos de uma maneira tal, que possa enxergar aquilo de bom que tem no coração de cada um e o bem que se pode fazer juntos. Muito obrigado. Obrigado. Bem, eu gostaria de fazer dois pedidos. Vamos ver quem estão com os celulares ligados, vou pedir para tirar o som. Tá? Eu gostaria de fazer, abrindo, eu gostaria de fazer uma mesma pergunta tanto ao Daniela Vasquez, da Secretaria de Educação Estadual, conto também ao professor Wilma, da Secretaria de Educação Municipal. Ainda hoje, existem nas escolas, é obrigatório, a reunião de pais nas escolas, periodicamente? Posso começar pela professora Daniela. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente, parabenizando a Luzia por esse evento, ao nosso querido cardeal Dom Orani pela presença. Gratidão. Sim, Luzia, nós temos, sim, no calendário da Secretaria de Estado de Educação, tem a previsão de reunião de pais e responsáveis nas unidades escolares. Contudo, a presença não é obrigatória. E o que a gente observa é que, quanto maior é o adolescente, a criança e o adolescente, só fazendo um parênteses, a Secretaria de Estado de Educação, ela responde pelo segundo segmento do fundamental em alguns municípios do Estado que não conseguem contemplar, e o ensino médio. Então, nós estamos falando de crianças e adolescentes a partir dos 11, 12, 13 anos até o final do ensino médio. Quanto menor é a criança, o adolescente, quanto mais novo, maior é a presença familiar na escola. Quanto mais velho eles vão ficando, menor se torna a presença familiar na escola. Então, a gente observa, por exemplo, que no ensino médio a presença dos responsáveis ela é muito menor do que nas reuniões com o ensino fundamental. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, no calendário da Secretaria de Estado de Educação existe, sim, previsão de reunião de responsáveis pelo menos duas vezes ao ano. Tá, mas então eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. E também o Tony já puxou a minha orelha, gente? Cada um tem dois minutos, senão nós não vamos conseguir. Mas, professora Daniela, a senhora não acha que nesse momento que nós estamos passando, em que nós temos várias matérias de comportamento, de alunos em escolas, agredindo professores, agredindo os colegas de escola, alunos que vão para a escola portando armas, armas de fogo, arma branca, e de toda violência, não deveria ser obrigatória a presença dos pais? Então, Luzia, eu posso falar pela minha opinião pessoal. Sim, eu acho que como os pais deveriam estar presentes, sim. e a gente reforça na escola, quero destacar aqui o papel dos orientadores educacionais que fazem um trabalho muito bom nesse sentido, os coordenadores pedagógicos também. Muitos pais alegam que estão trabalhando, porque as reuniões sempre são em dia de semana, por vezes pode acontecer, dependendo do calendário, no sábado, mas normalmente acontece em dia de semana. E, por mais que nós digamos que a escola dá a declaração de presença é que esse pai ou o responsável é amparado pela lei, nem assim o pai permanece, aparece na reunião. Então, quando acontece alguma situação um pouco mais delicada, é que se faz um contato direto com a família, com o pai e, em último caso, com o conselho tutelar, por se tratar de menores de idade, dependendo da gravidade. agora não cabe a nós, como Secretaria de Educação, tornar essa presença obrigatória. Nós gostaríamos que todos estivessem, porque acreditamos que família e escola juntos fazem toda a diferença. Perfeito. Professor Wilma. Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos, Zorania, Luzia. Estou representando o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, da região municipal. E a gente trabalha com a criança e o início da adolescência. Claro que as reuniões, elas acontecem com bastante, o índice de presença é bem alto, porque são crianças. no Fund1, no Fundamental 1, a presença é maior. Quando eles vão crescendo, como a Dani falou, a Daniela falou, os pais vão se afastando, o que é um erro, porque é o momento que o adolescente precisa muito que a escola e a família e a escola estejam presentes, porque é um momento de fragilidade. adolescência, o indivíduo fica uma parte puxando para a infância, outra parte puxando para o adulto e, normalmente, esse momento que acontece as coisas, a agressão na escola, porque a criança, o adolescente, precisa se constituir como indivíduo. E aí, a escola, muitas vezes, e a família fala, olha, se vire sozinho, e isso é um grande problema que eu vejo na educação. Bem, senhor João Moura, o senhor é coordenador geral de assessoria especial de educação e cultura em direitos humanos, correto? Do Ministério. Perfeito? Pode puxar esse microfone para o seu lado. Isso. O senhor não acha que deveria ter um trabalho para participação maior dos pais na vida escolar da criança e na educação familiar? Bom, boa tarde a todos e todas. É dizer que é um prazer estar aqui representando o Ministério dos Direitos Humanos. eu queria responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira é externar o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos com os professores e professoras. Nós estamos experimentando nos últimos anos, de maneira mais radical agora, no início desse ano, o ataque nas escolas, sofrido nas escolas, e a gente acredita que o profissional da educação, seja o professor, a professora, são fundamentais para a educação efetivamente em Direitos Humanos, que é a nossa preocupação. O Ministério está trabalhando num projeto que nós lançaremos em dezembro desse ano para professores e professoras. Então, é registrar esse compromisso aqui do Ministério. Respondendo diretamente à sua questão, evidentemente, eu acho que a comunidade escolar, e aí não só os pais, a gente precisa debater exatamente o que é a comunidade escolar, seja professor, professora, todo o corpo de trabalhadores e trabalhadoras da escola, e, sobretudo, a presença dos pais e responsáveis. Me parece que a educação se faz de maneira colaborativa, e isso não está estritamente a cargo do professor e da professora, mas do responsável também. Acho que é isso. Na reunião que nós tivemos sobre o Conselho Tutelar, eu me lembro de ter feito uma sugestão que não fosse cuidado somente o adolescente e a criança, mas toda a família, porque se há um problema com o adolescente e com a criança, há um problema com a família no todo, e, com isso, qual é a ideia? De se trazer a família, a responsabilidade da família na educação dessa criança. eu não me lembro agora se o senhor estava presente, mas o ministro acatou a ideia e a sugestão de se fazer isso. Será que não está na hora de a gente preparar uma campanha de incentivo aos pais, trazendo de volta para eles a responsabilidade da educação? Eu acho que a gente precisa fazer um diálogo muito estreito com o Ministério da Educação, que é a autoridade competente para isso, mas o que eu posso externar é a posição do ministro Silvio e do Ministério dos Direitos Humanos. Evidentemente, o que a gente puder fazer para fortalecer, e aqui a nossa conversa está girando em torno da segurança escolar, mas a gente tem que debater efetivamente o nosso conceito de educação, por exemplo, no Brasil. A nossa ideia, por exemplo, de ensino religioso, efetivamente um ensino plural e assim por diante, ou seja, debater uma educação democrática em que todos e todas tenham a capacidade de externar, inclusive, as suas singularidades ali naquele espaço escolar. Então, o que eu queria dizer é, no que depender do Ministério dos Direitos Humanos, a gente vai colaborar sim para fortalecer o espaço escolar, não só a segurança escolar, mas a qualidade da educação no Brasil. Perfeito. Senhor Justino Carvalho, superintendente de promoção de liberdade religiosa e também do Estado do Rio de Janeiro, Direitos Humanos. Senhor Justino, o senhor não acha que nesse momento é um assunto preocupante e relevante, Luzia, porque nós estamos presenciando hoje uma responsabilidade muito grande que foi colocada para as escolas de um modo geral, públicas e privadas. Ou seja, os pais têm que realmente reassumir a sua paternidade responsável e saber que na escola os seus filhos estão ali para serem instruídos academicamente com as matérias que são de formação segundo o currículo e a idade. A educação familiar é uma essência que vem daquele núcleo familiar. Não se pode delegar isso a ninguém. e hoje a escola ficou com essa responsabilidade acessória que passou a ser principal pela essa omissão familiar, sim. Porque quem educa de fato é a família. A escola instrui e há ali uma socialização entre os seus pares, os seus colegas. Então é muito relevante esse diálogo e tem que se apoiar a escola porque é uma responsabilidade muito além do que ela se preparou para receber. E, infelizmente, as pessoas estão sendo colocadas nas escolas públicas e privadas e os pais, numa omissão, colocam toda a responsabilidade educacional para aqueles professores que ali têm uma outra função. E, infelizmente, isso está acontecendo de um modo geral. É uma realidade. A gente tem filhos em várias fases escolares, participa e sabe que isso é relevante e real, inclusive no aspecto religioso também, da formação religiosa, da instrução, enfim. Então, é muito válido e relevante. Ok. Secretária Jorge Trindade, sua secretaria é a secretaria da mulher. Então, secretaria da mãe, qual é a importância de se fazer um trabalho para justamente trazer de volta essa responsabilidade para a mulher, para o pai, para a mãe, sobre a educação dos seus filhos? Excelente pergunta. Que debate valioso. Quero muito aqui cumprimentar a Luzia por sempre ter essa excelência na atuação e na articulação entre tantas pessoas relevantes, da Orani, sempre fazendo seu papel espetacular de conexão entre a fé e Estado e todos os demais aqui presentes, especialmente as mulheres de fé, que eu sou muito fã e quero continuar trabalhando ao longo do tempo. Eu vou trazer alguns pontos, na minha ponto de vista, na minha reflexão, por alguém que trabalha todos os dias pensando nas mulheres do Rio de Janeiro, certo? Já falando de uma cidade de quase 4 milhões de mulheres, onde temos realidades muito diferentes e muito diversas. Luzia, quando você me traz, por exemplo, essa pergunta de como ativar a participação dessa mulher, e me permita falar para os professores contribuir na minha reflexão, que justamente há reuniões de pais e responsáveis geralmente há reuniões de mães e responsáveis. Então, às vezes, a gente tem que repensar esse termo, pode ser interessante, porque sabemos que o grande número de responsáveis são, em sua maioria, mães, chefas de família e famílias, muitas das vezes, solo, onde esse núcleo familiar é feito por essa mulher que tem uma demanda financeira absurda no contexto também de pós-pandemia, de vulnerabilidade econômica e assim por diante. Então, refletindo aqui com vocês, eu trago a seguinte, enfim, pontos. Um, que essas mulheres, em sua grande maioria, estão em situação de vulnerabilidade econômica, tendo ali grandes responsabilidades, que é cuidar e educar dessa criança, como também trazer o sustento para estilar. Outro ponto importante é, quando a gente reflete sobre isso, é também sobre a questão de como as empresas, instituições de emprego vão lidar com essa falta dessa mulher. Vejo que a gente precisa debater também uma mudança cultural no âmbito empresarial e de contratantes também. Será que essa mulher, ao dizer que vai, seja do filho adolescente, ou do filho criança, dizer que vai numa reunião escolar, será que essa empresa ou instituição de emprego vai efetivamente abonar aquela falta e vai lidar bem com isso? Eu sempre escuto demais isso das mulheres que nos rodeiam. Então, vejo também que há um debate junto às empresas para a gente fazer e reforçar que a educação familiar e escolar também é uma primícia para a gente pensar na futura geração da nossa sociedade. E, para acabar, porque o tempo é curto, vejo que também quando a gente fala sobre educação familiar, cidadã, e educação escolar, a gente está falando de duas ações complementares. E falo muito a partir da minha vida. Eu venho de uma família com muitos primos, muitos sobrinhos, muita gente, e eu fui a única que conseguiu entrar em uma universidade pública, a única que conseguiu entrar em uma faculdade. Isso são vários fatores. Um é o acesso às políticas públicas do qual eu tive a oportunidade de acessar, que meus pais também me proporcionaram, e, dois, meu pai e minha mãe. Então, quando a gente junta essas duas forças, que é um pai e uma mãe que dedicam os seus esforços para a criação de um jovem, de uma criança adolescente, mas só que tendo a compreensão que eles são responsáveis por isso, e muitos são os familiares que, infelizmente, não têm essa compreensão porque são de gerações que nunca tiveram essa percepção. E, dois, essa conjunção de acessos às políticas públicas, dos quais eu pude acessar também, por isso que fui a única sobrinha ou filha a ter acesso aos outros espaços universitários e hoje ser secretária. Eu não fui fruto do acaso da sorte, eu fui fruto da conjunção de duas forças. Uma família estruturada que entendia que era importante me dar educação, me dar acesso a possibilidades, e, dois, tive acesso a políticas públicas. Quando a gente juntar essa esforça, especialmente mães, entendendo que as mães ainda somos a base social de uma família, precisamos cada vez mais estimular essa compreensão de estratégia, porque uma mãe com dignidade, com autoestima, com trabalho, com renda, bem satisfeita com a sua vida, neste momento, gera filhos também com essa mesma compreensão de cidadania e, posteriormente, temos uma geração transformada. Então, por isso que eu sou tão fiel à política de mulheres, às políticas de mães, porque eu sei que não é só transformar hoje, é transformar também amanhã. Obrigada, gente. Luzia, só fazendo um adendo na palavra da secretária, inclusive muitas mães são mães solos e trabalham como diaristas e aquele dia que ela falta ela não é remunerada. Então, muitas das vezes, para ela se ausentar do trabalho para ir a uma reunião escolar, ela perde aquele alimento que ela pode colocar à mesa. Não, eu concordo. Inclusive, está aqui no final da nossa sugestão, uma sugestão que eu tenho certeza que a professora Daniela e o professor Wilman vão correr de mim. Bem, eu queria abrir agora aos religiosos, informando que, infelizmente, a gente só tem dois minutos para cada um, porque nós somos muitos. E, abrindo agora aos religiosos, só levantar a mão e o Tony vai estar chamando. Paulo Malti, por favor. Apertei o cronômetro. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou fazer coro aqui com a minha vizinha de bancada. Ela roubou um pouco o que eu gostaria de ter falado. Foi perfeito. Na nossa sociedade moderna, hoje, e a equiparação dos sexos homem e mulher, ou seja, conforme o outro sexo, terceira via que seja, independente de qualquer vinculação dessa forma, a sociedade moderna demanda o trabalho não só de um ente familiar. A dificuldade, hoje, demanda o trabalho de toda a família, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira. Todos, hoje, são um conjunto de fatores que colaboram para o sustento da casa. E isto, quando há casa, porque a estrutura familiar, hoje, é da maior importância. As famílias como nós, que eu tive, ou que se pensava antigamente estruturadas, hoje não estão mais. Hoje, eu não sei o percentual exato, mas o número absurdo de mães solteiras ou avós que cuidam dos lares e os pais poderem trabalhar. Então, é muito complexa a situação para poder ter pai ou mãe participando da vida escolar do filho. Então, eles têm que abrir mão de algo e abrem mão, infelizmente, da infância e da juventude e da criação desse ser humano, que é a criança, que é o futuro da nossa sociedade, para poder sustentá-la na sua necessidade básica, que é a subsistência, é o alimento. Então, eles dão mais importância a isso, e que é realmente mais importante, do que, eventualmente, uma simples educação familiar. eles não estão presentes, porque, quando eles chegam em casa, provavelmente, o filho está dormindo e, quando saem, também o filho está dormindo ou já foi para a escola. Então, a convivência familiar é muito pequena. Então, eu estou aqui apenas colocando um ponto que eu acho da maior importância, que as estruturas familiares hoje não são mais comuns, já foram, outrora, e, certamente, me aliando à fala da nossa querida secretária Joyce. Muito obrigado. Ponte, por gentileza, a palavra. Boa tarde. Essa discussão, realmente, ela é muito importante. Então, eu sou professora aposentada da rede municipal e a gente via que, às vezes, a presença dos pais se davam, especialmente, nos participavam de programas remunerados pela prefeitura, porque aí tinha a obrigatoriedade de estar presentes. Então, isso aumentava a frequência também dos responsáveis, mesmo nessa fase menor. E aí, eu mesmo, enquanto mãe, muitas vezes, estava dentro da escola e não podia participar da reunião dos meus filhos porque eu estava em outra turma dando aula. Então, essa dificuldade é muito grande, é uma equação difícil. Mas eu penso que não seja só a presença. O que a gente precisa, na verdade, é de uma participação. Se você pegar determinadas crianças ou adolescentes, ficam coisas na mochila por semanas, que os responsáveis nem veem. Então, não é só estar na reunião. A parceria com o professor é também essa família estar atenta, acompanhar, sinalizar, porque a gente tem agenda. A gente hoje tem grupos de WhatsApp da turma com a escola. Então, existem outras possibilidades que não só as presenciais, eu sou especialista em tecnologia, então, também penso nessa questão, que pode nos aproximar e que muitas vezes não nos aproxima. Então, independente da família estar estruturada ou desestruturada, é importante que esse responsável, próximo ou distante, que ele acompanhe essa educação do seu filho e da sua filha, em qualquer idade, porque sempre é importante essa troca, ela sempre vai ser acolhedora. Em especial a nós, que além da questão familiar, temos a questão religiosa na nossa vida, a questão da espiritualidade, que a gente também possa transbordar essa espiritualidade nessa parceria, mostrando como é importante a gente conviver de forma harmoniosa na sociedade, de respeitar, porque isso também vai passar para a escola. e a gente está vivendo tempos muito difíceis. Estou vendo os meus amigos ficarem doentes, então a gente se preocupa com isso. Então, eu penso que essas são reflexões para a gente trazer. Muito obrigada. Passo a palavra agora à Papillon. Boa tarde a todos. Papillon, a mulher das leis, segura. Eu deixo uma sugestão ao Ministério de Direitos Humanos, que a educação indígena e quilombola deveria ser exemplo à sociedade civil, onde nós não vemos o índice de agressão e responsabilidade dos pais junto aos filhos. Isso eles estão sempre acompanhando e sempre presentes nessa dinâmica do que é o estudo para as crianças indígenas e quilombolas, onde os pais julgam e pensam que a escola é a preparação da criança para o mundo. E como vocês vão começar uma nova etapa de diálogos que nós indígenas e quilombolas podemos estar presentes nessa construção? E também deixo para o próximo bloco, para a Daniela e para o Wilma, como pensar uma educação familiar religiosa se não se inclui no currículo escolar do Estado do Rio de Janeiro a Lei nº 11.645,08, onde a lei e a obrigação escolar indígena é apagada, oposta de forma novamente pejorativa, o índio do passado e o indígena na atualidade. Como nós vamos pensar isso para o segundo bloco? Obrigada a todos. Passo a palavra agora para a sacerdotisa, Jussara. Eu tenho visto várias mães jovens dizerem que não vão interferir na religião dos filhos, que vão aguardar que eles se tornem maiores de idade para decidir que religião seguir. E a religiosidade ela é uma, digamos assim, dimensão inerente ao ser humano. e a religiosidade na educação é extremamente necessária, porque ela que forma o caráter daquela criança, ela que dá as diretrizes para aquela criança. Eu digo que a religiosidade é a comunhão do ego com o self, é onde você alcança o divino. Então, se você tira o self, só fica o ego, e é isso que a gente tem visto por aí. São crianças que eu digo que são crianças totalmente abandonadas pela família a nível de educação, da religiosidade, elas são totalmente abandonadas e vão para os celulares, para os computadores, criam uma vida e um mundo todo próprio. E, quando chegam à escola, que é o macrocosmo, porque a família é o microcosmo, existe uma ruptura absurda causando essa violência que a gente vê hoje, porque elas não têm a compreensão do outro, elas não têm a compreensão de quem é aquele coleguinha que está na mesma sala de aula que ela. Então, vai aí uma ideia para a gente também refletir sobre esse abandono dos filhos a nível de religiosidade. Ok? Muito obrigada. Passo a palavra agora a Marlúcia Fé Barrai. Sim. A Fé Barrai... Dois minutos, hein? Dois minutos. Para a Fé Barrai, a educação é um dos princípios fundamentais para a unidade da humanidade. Tem uma citação Barrai que diz o seguinte, considerai o homem uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Para a Fé Barrai, a educação da mulher é primordial e é fundamental. Por quê? porque ela é a primeira educadora. Quando a Jussara fala que atualmente os jovens, as mães jovens estão atribuindo a escolha de religião para o futuro, para os filhos, na Fé Barrai o ensino religioso já começa na gestação, com orações para a grávida, com orações para a amamentação. Então, a religiosidade já começa já na gestação. É feito o ensino religioso. É tanto que o jovem ele se declara Barrai a partir dos 15 anos, mas ele não está proibido de até frequentar outras. Mas a religiosidade inicial na família é importante. E a mulher é dada essa prerrogativa de ter a melhor educação, porque ela é a primeira educadora. E essas joias de inestimável valor, quem vai buscar é justamente quem? O professor para lapidar aquela joia. Isso. Eu vou começar a usar a musiquinha do Oscar. Pastor Ayo, por favor. Boa tarde. Obrigado. É Ayo. É, tem que corredir mesmo, tem que falar certo, senão vai ser processado. Pastor Ayo. Queridos, o que eu penso nisso aí, que é além do que estamos vendo aí, porque ao ver uma árvore, para que uma árvore fique de pé, há uma raiz dentro que está segurando essa árvore. Para que um prédio fique de pé, há licença que segura esse prédio. Se nós olhamos para os pais hoje, parece que não tem mais autoridade para os seus filhos mais, porque há leis que são feitas para que o pai não pode disciplinar os seus filhos. Aí amarra as mãos dos pais. A cada dia, está a surgir leis e filosofias para incentivar a questão da liberdade dos filhos. antigamente, os professores disciplinavam os alunos. Hoje, os alunos batem nos professores e, no final, não há castigo para eles. E isso surge, vem de fora e ainda abraçando aqui. Eu apanhei quando era criança, eu não morri, estou vivo e fui consertado com vara. mas hoje, se alguém usava vara, é chamar policial, o filho fala para a mãe, se você bater a mim, eu chamo policial. E a mesma que eu falo na escola. Então, temos que olhar para a RIS, de onde está começando. É psicologia, que você não pode bater na criança porque vai deformar o seu caráter. Não, 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 não deforme o meu, estou aqui, estou vivo. E a maioria de nós aqui passamos para os olhos. Então, eu vejo que temos que olhar para a licença de onde está surgindo. Mas não para a sua superfície, só. É necessário. Só isso aí, só. Boa tarde, para todos. Podemos... Só mais uma palavra ali. Marilena, por favor. Mais uma vez, boa tarde. Eu estou aqui ouvindo tudo, e a gente está partindo do nosso patamar. eu quero ratificar toda a mensagem da secretária Joyce e falar de dignidade. Porque nós trabalhamos com famílias que simplesmente não têm o que comer. Como é que a gente vai querer que essa família possa ter a estrutura que nós temos para poder levar tudo que é necessário. Não é? E quando se fala em ensino religioso, que é fundamental, eu acho que tem que ter, quando se fala em temos como falar através de zap, através de celulares, não temos, não. Não temos, não. É uma luta diária de sobrevivência. Então, eu acho que a educação está interligada à base social, à vida. Nós não podemos exigir que uma família que tem que trabalhar de manhã para fazer o seu almoço vá a uma reunião de paz, porque não vai. Não vai. Nós não podemos exigir a uma família que preste ensinamentos religiosos, porque elas não os têm. Nós temos que quebrar esse círculo, nós temos que quebrar isso tudo, porque elas vêm, elas nunca receberam. São famílias, o Tony, que vão à nossa casa e, quando a gente abraça, elas se esquivam, porque elas falam nunca recebem um abraço. Então, nós temos que ver essa educação lá nessa base, porque nós falarmos de onde nós estamos é menos difícil. Não é que seja fácil, não, gente, não é fácil, mas é menos difícil do que se nós formos na atual realidade das nossas famílias. Então, acho que nós temos que pensar toda nessa estrutura também. Com a palavra, Luzia Lacerda. Bem, antes de a gente passar para a segunda parte da educação, eu queria fazer uma sugestão às duas secretarias. Vou incluir também a secretária Joyce Nisso. Então, vós três, Direitos Humanos, Educação e da Mulher. Eu me lembro, quando eu estudei, eu estudei em escola pública, a Escola Marcelo Dias, na Vila da Penha, e antes que venha aquela coisa de apontar o dedo, ah, mas isso é obrigação de fulano, ah, é obrigação do governo tal, é obrigação do... Eu acho que nós já passamos desse ponto. Nós estamos naquele ponto e, se nós não nos unirmos e nos ajudarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que nós estamos nesse ponto no momento. Precisamos nos unir. Nós passamos aí por dois anos de uma pandemia, uma coisa louca que a gente não imaginava, que nunca tinha passado e que, infelizmente, o que a Marilena está falando, para a gente que trabalha com o trabalho de assistência de rua, o número de moradores de rua cresceu, a gente sabe disso, as dificuldades cresceram com esses dois anos que tudo se acabou. mas, na minha época, por exemplo, na professora Daniela e o professor Will, e também as secretarias, também Direitos Humanos e da Mulher, durante as férias, os pais pintavam a escola para os seus filhos e os filhos iam para ajudar, para poder dar valor àquele lugar e àquele espaço que ele iria passar mais um ano. A gente refazia a Biblique. Eu me lembro que outros pais pintavam, a gente refazia as bibliotecas, os livros e tudo mais. E isso criava uma integração entre pais, alunos e professores. eu não vejo mais isso, porque hoje é mais fácil apontar o dedo. É obrigação de fulano, é obrigação de ciclano e ninguém faz e a coisa fica. Então, eu acho que a gente podia pensar juntos, todos, pensar e colocar em prática, voltar a nos unirmos. Família, poder público e a educação para recuperarmos os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pode ser até que tenha alguém aqui que diga assim, não tem nada a ver com isso, meu filho não estuda em escola pública, eu estudo em escola particular, eu não tenho filho, o meu filho já é crescido. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu falei, inclusive, no dia lá da reunião do Conselho Tutelar. preste atenção, se nós não cuidarmos dessas crianças e desses adolescentes, um deles possa ser que amanhã tire um ente querido muito querido seu, porque você não ajudou. Então, a responsabilidade, ela é de todos. O que nós aprendemos, e quem sou eu para falar isso do lado do cardeal, me sinto até constrangida, mas o que nós aprendemos com Deus é ama até o próximo como a ti mesmo. E eu acho que está na hora de a gente colocar isso em prática. Nós chegamos nesse ponto, nós chegamos no ponto que se nós não nos unirmos, nós teremos mais problemas. Aí vem aquilo, a criança estava no assinal, a criança roubou, a criança... Gente, é muito fácil para o meu filho que acorda, que acordou morando de frente para a praia e dizer eu quero ser jornalista e estudou e hoje, graças a Deus, eu tenho dois filhos jornalistas. Mas eu queria saber como é que é, por exemplo, na comunidade de Manguinhos, onde eu fui uma vez, fiquei impressionada com o tamanho do lixo, que as crianças têm os dedos dos pés corroídos por ratos. Eu queria saber como é que faz essa criança para acordar e dizer eu quero ser médica. Eu acho que é impossível. Então, se não nos unirmos e aí a religião ela entra, porque essa é a nossa essência, qual é a essência da religião? Independente da religião que seja, é se doar. E eu acho que está na hora da gente se doar. Então, a minha proposta é que possamos reunir o poder público, a família e os alunos e nós religiosos e tentar chegar a uma solução, porque ela se faz necessária e se faz necessária com gêneros. Porque semana passada, por exemplo, nós tivemos uma professora totalmente agredida. Então, essa criança ela sai de casa sim. Ela hoje agrediu a professora, ela vai agredir o pai, a mãe, o irmão, o vizinho. E aí? O que foi que nós fizemos para isso? Para ajudar? E aí amanhã ele pode agredir o meu filho. E aí? O que foi que eu fiz? então eu faço aqui um convite para que nós possamos marcar uma reunião interna, até pela distância, ela pode ser online, mas para que a gente possa lançar um projeto, uma promoção, para que a gente possa ajudar o poder público. aí eu falo dos direitos humanos e da educação, ajudar as famílias e, principalmente, ajudar as crianças e os adolescentes. É essa a minha sugestão que fica aqui para todos vocês. Luzia, só para finalizar essa pauta, muitas das vezes nós colocamos a mãe, elas às vezes elas querem ir, mas muitas das vezes elas não podem ir, não é nem o não querer, elas querem estar presentes, querem participar da criação melhor do seu filho, mas muitas vezes você escuta, ah, vou lá, vou escutar, a mesma coisa de sempre, então até o atrativo para as reuniões escolares, ele não é um dos melhores, então a mãe fala, vou lá para dizer que ele reclamou e como o pastor Aio mesmo disse, até a cobrança dentro de casa fica difícil, porque hoje você não pode chamar a atenção do filho mais áspero, você não pode falar nada, porque infelizmente falar nada, falar, mas ele tem aquele, olha, se me bater, se me botar de castigo, então isso cria uma concepção muito difícil para você poder estar educando o seu filho, então manda para a escola que lá vão resolver. É, mas vai me desculpar, mas eu acho eu sei o que é criar dois filhos solos, passei por essa experiência, mas eu acho que também na própria família tem coisas acontecendo e que a vista está sendo fechada. A professora Daniele, professor Wilman, por exemplo, tem uma coisa que eu não entendo particularmente, as crianças recebem as camisetas nas escolas, para ir à escola, não é isso? Tá. Por que que é permitido que a jovem entre na escola com a camiseta cortada aqui com a barriga de fora? aí é o fiscal que está no portão. Entendeu? Então, não posso culpar o fiscal, tem que começar pela mãe e o pai que veio ela cortar a camiseta e depois pela escola que tem, mas por que a escola por último? Porque se a escola proibia, vem todo mundo em cima da escola. Aí é quando eu digo que a responsabilidade é do pai e da mãe. Entendeu? Porque eu acho que ele viu ela cortar aquela camiseta, ele viu ela sair com a camiseta, com o batom, porque na minha época eu não podia. Não podia mesmo. E de short curto, camiseta cortada, batom, não podia. Então, enrola, sai, ela vem até aqui. Não, não tem mais saia, agora é short. Então, eu acho que a gente precisa apoiar a educação. Não podemos jogar isso nas costas deles. É quando eu falo. A gente precisa trabalhar a família para depois a gente trabalhar a escola. Essa é a minha opinião. E eu acho que a gente não pode morrer esse assunto aqui hoje. Eu acho que nós precisamos continuar com ele. Só passar a palavra à mãe Mônica, que ela tinha pedido a palavra, eu tinha esquecido, para finalizar esse bloco. Tá, e nós temos a segunda parte, um minuto para cada. O pastor Aio falou uma coisa muito importante. Limite. Hoje em dia, a nova geração não tem limite. Não sabe lidar com a palavra não. Não sabe lidar com a autoridade. E aí, não tem disciplina. De quem é a culpa? É do Estado ou é da família? Não, a culpa são dos dois. E os dois têm que trabalhar juntos. Perfeito. Próxima pauta, Luzia. Eu posso falar? Sempre. Eu preciso provocar bastante a educação, a gente precisa falar um pouco. Isso, isso. Olha só, primeiro, precisa-se discutir na sociedade qual é o papel da escola. E que família, que tipo de família que nós temos hoje. hoje eu vejo muito assim, polarizado. A gente sente, vê o Ministério Público cobrando a escola e a mãe tem todo o direito à família e a escola precisa simplesmente obedecer. Eu não estou aqui culpando a família. Eu falo que essa construção que foi feita de 1970 para cá, que foi muito assim, é uma briga entre a instituição e a educação e a família. Então, hoje nós estamos na plena disputa disso. E aí quem sai perdendo é essa nossa juventude. A gente está sujando a água para beber no futuro. A gente precisa fazer alguma coisa. Como a Luzia falou, isso não é, não se discute facilmente, não. Mas a discussão precisa ser feita, acontecer. Desde a universidade, na formação de novos professores, os legisladores precisam estar presentes para ver, os médicos precisam estar presentes aqui para a saúde para discutir, porque tudo é colocado na escola. Eu discordo, a gente não precisa bater para poder, quando a gente bate, a gente descarrega a nossa raiva no outro. Eu não defendo bater, mas a gente precisa conscientizar os pais, conscientizar a escola que a gente está em um outro momento e a gente precisa discutir isso. Concordo. Só um minutinho, só para complementar aqui, já que somos educação, eu quero, claro, reforçar as palavras do professor Will e também deixar uma coisa bem clara aqui para a gente entender que a escola, ela não é do poder público, a escola não é da Secretaria de Educação, a escola é da sociedade, a escola está aberta para a família. Se a família não pode ir no dia da reunião de pais, mães ou responsáveis, ela pode ir em qualquer outro dia, em qualquer outro horário, a escola vai receber. O importante, como a gente falou aqui, é que escola e família precisam entender que só caminhando juntos é que a gente vai conseguir a mudança. Se ficar só por conta da instituição de ensino, não que a mudança não vai acontecer, ela pode acontecer, mas ela vai demorar muito mais e vai ser muito mais sofrida. Então, só queria deixar isso claro, a escola é da sociedade, abracem as escolas. Perfeito. Até porque se torna muito difícil ficar pela responsabilidade apenas das escolas. E aí, como a professora Daniela foi a última e a gente vai entrar na segunda etapa agora, vamos começar por ela, não é, gente? Eu tenho até pena dela, mas tem que ir. Professora Daniela, nós vamos falar de ensino religioso. Bem, em primeiro lugar, eu queria falar uma coisa com vocês que a gente discute, fala sobre isso muito, 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 mas parece que as pessoas não entendem. O ensino religioso, quando a gente coloca sobre isso, não é um proselitismo, gente. Você não vai sentar a criança lá para dizer para ela que ela tem que ser dessa ou daquela religião. a gente entende que a religião é uma coisa que ou vem de família, ou é opção, ou, depois que você se casa, você passa para a religião da sua esposa. Então, não é a escola que vai fazer isso. Mas, é muito importante, cada vez mais importante, com esse aumento de racismo religioso que a gente teve, fazer uma coisa como nós fizemos aqui hoje, essa abertura, ela foi proposital. Porque, por exemplo, se você passa isso em uma escola, a criança vai entender o básico da religião. A gente quer que ela conheça a história da religião, até porque é uma grande história. Cada religião tem uma história muito importante e não é uma história vinda de hoje. Gente, nós estamos falando de milênios. Chega a ser até uma ignorância não conhecer. Porque aí, quando você for estudar a história, você, querendo ou não, você vai passar pela religião, você vai ter que falar. O que a gente não pode ter hoje são pessoas que desconhecem completamente o assunto. como já aconteceu, por exemplo, eu conto sempre isso, porque é uma coisa que me deixou perplexa. Numa das ESP's religiões da feira, chegou uma menina lá no meu estande da ESP e ela se identificou como estudante de teologia e ela queria fazer uma entrevista se ela podia fazer. Falei, claro que sim, os religiosos estão aqui, todos os estandes, você pode... Qual é a religião? Ela falou, islâmica, é muçulmana, é islâmica. Falei, tá bom, nós temos os xiítas e os sunnitas. Aí ela falou, então, eu poderia falar com alguém? Eu falei, vou levar você até o sheik. E, quando eu cheguei com ela, cheguei no estande sunnita e eu chamei o sheik. Aí ela virou para mim e falou assim, mas ele é sheik? Aí eu falei, é, mas ele é muçulmano? Ele é islâmico? É. Mas ele é negro. Aí eu parei, sabe assim, porque se fosse uma pessoa que não soubesse de nada, mas uma estudante de teologia não poderia me dizer isso em momento nenhum. gente, a África hoje, e está aqui o pastor Ayor, que pode me... É o Tony Cardial. É o Tony. O senhor vê que eu falo certinho na reunião, mas ele faz isso. E ele pode confirmar isso? A África hoje, de sua metade para cima, é isso, pastor? Ela já é quase toda muçulmana. e aí você tem a parte evangélica, tem um celular gritando aí, tem a parte evangélica, e você tem a parte de matrizes africanas, que ficou bem menor. Então, você se espantar, porque você tem um sheik muçulmano negro, eu tenho que me espantar com ela e perguntar a ela onde é que ela está estudando, qual é a faculdade dela, porque o problema está aí. Então, ao meu ver, acho que o grande problema do racismo, porque a intolerância é uma palavra que eu não gosto, do racismo religioso, é a falta de conhecimento. Então, acho que seria importantíssimo ter, sim, o ensino religioso. Pode ser até que as pessoas tenham um preconceito pelo nome, nomenclatura, o ensino religioso. Talvez, se nós falássemos o ensino da história das religiões, as pessoas até aceitassem de uma forma melhor. Mas aí a professora Dani, ela confeccionou uma caderneta, uma cartilha, com um grupo, e tem três anos, é isso, professora? Não, lançou no ano passado. Não, lançou, mas acho que ela começou a ser feita... Isso, em 2019, não é, gente? Em 2019. Então, a gente já está indo até para refazer, uma revisão nela já, porque já mudou bastante coisa. E foi lançada, ano passado, a nível internet. É isso? É, sim. Sim, a cartilha foi lançada em dezembro do ano passado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ela foi feita em e-book, perdão, fugiu a palavra. Ela foi feita em e-book e em audiobook, então, ela está disponível na internet. Também nós distribuímos, também em parceria com a Secretaria do Justino, nós distribuímos também, ela física, e ela está à disposição a todos que quiserem na internet, no site da Secretaria de Estado de Educação. Quais são as chances que essa cartilha se torne física? Então, nós já distribuímos ela física. Sim, mas foi uma quantidade menor, não foi isso? Sim, é. Nós tivemos uma tiragem menor porque ela está disponível na internet e, na internet, qualquer pessoa pode baixar e imprimir à vontade. Mas nós fizemos, no dia do lançamento, tanto na Secretaria de Estado de Educação como depois um evento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, nós fizemos a distribuição para o público. Lembrando que, no dia do lançamento, foi para os convidados que estavam lá e, no dia do evento da Secretaria de Direitos Humanos, nós fizemos na Central do Brasil com distribuição para o público em geral, não só para convidados, mas para todos que quisessem passar por lá e conhecer a cartilha e pegar. Inclusive, você disse que guardou a minha, acho até que você trouxe hoje, que eu estava doente, eu me lembro disso. Eu espero que tenha vindo hoje, que esteja aí. Vai chegar para você. O senhor tem cartilha? Não, agora você vem. Dani, o cardilha não tem também, não. Vou providenciar para ontem, para vocês. Entendeu? Olha, eu acho que caímos no mesmo problema sobre a família. Eu acho que nós precisamos fazer uma campanha, lançar uma campanha de estímulo para que as pessoas acessem essas cartilhas, para que se interessem por essas cartilhas. Porque não adianta ela... Eu entendi o que você disse, entendi isso, Daniela. Ela está lá, está na internet, basta que a pessoa acesse que ela vai encontrar. não. Nós precisamos criar uma campanha para que as pessoas acessem e para que as pessoas leiam isso, para que elas saibam falar. Og, você está louco, coitado, mas quem mandou você querer ser presidente da Conepli? Agora fica aí sentado. Entendeu? Estou me vingando hoje. E aí, eu acho que nós precisamos fazer isso, professora Dani. Eu até me ofereço para pegar os artistas que nós temos no nosso, que trabalham conosco, para que a gente faça uma campanha via internet mesmo, para viralizar, para que as pessoas possam ter acesso a essas cartilhas. O que a senhora acha? O que o professor Wilma acha disso? Bom, deixa eu falar primeiro, já que eu já estou com o microfone na mão. Eu acho ótimo. É importante só destacar que os professores de ensino religioso da Rede Estadual de Educação Todos têm conhecimento, têm acesso à cartilha. Isso foi divulgado, amplamente divulgado na rede, para que isso possa ser trabalhado nas unidades escolares. A secretaria, eu estou aqui falando, o Justino está e lê do meu lado, qualquer coisa ele me corrige, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também fez essa campanha, acredito que ainda tem lá também a cartilha, porque foi parceria nossa. Então, dentro da área da educação, nas escolas, elas estão sendo trabalhadas, e é importante destacar que ela está disponível não só para professores de ensino religioso, mas para professores de qualquer área do conhecimento, porque, como você colocou muito bem, Luzia, a questão da história das religiões, ela perpassa pelo currículo de muitos componentes curriculares, ela perpassa pelo conteúdo de muitos componentes curriculares. Então, todos os professores podem e devem ter acesso a essa cartilha, baixar e trabalhar, bem como qualquer pessoa que queira acessar o site. Agora, a campanha é fundamental e o convite está mais do que aceito, vamos fazer essa campanha viralizar na internet. Eu queria dizer que já está aqui presente conosco, que vai entrar agora no segundo painel, a Mayara, ela mandou uma mensagem. Cadê você, Mayara? Lá atrás. Bem, gente, para quem não conhece, Mayara é diretora de cinema. Filme Nosso Lar. Mayara, me corrija. Foram 10 milhões, é isso? 10 milhões? Não, pessoas que assistiram. Então, tá. Então, vamos lá. 20 milhões de pessoas assistiram ao filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar 2 já está gravado, agora vem pela Disney. Não, não vou ficar dando spoiler, não. Pode deixar, Mayara. Vai ser lançado agora em janeiro. E foi. Nós temos aqui, acho que são 12 artistas e dois diretores. Ramiro, cadê você? São diretores de teatro que participam de várias peças, como Paixão de Cristo, como de Natal. e me ajuda aí, gente, me fugiu. Alto de Natal, São Sebastião. Agora, qual é o nome, Ramiro, que vai ser lançado agora? Oi? Oi? Você já convidou o cardeal, já? Ele convidou o cardeal? Não chegou, não, não é? Não chegou, não. Ó, Ramiro, sabe aquela coruja? Ela deve ter caído, porque ela não foi. E vem aí o concerto das Sete Dores de Maria. Eu estava reassistindo essa semana Tenda dos Milagres, que, para mim, é uma das séries que eu posso assistir muitas e muitas vezes. Peça do Chico Xavier, que está sendo reapresentado. Então, assim, as pessoas, Dani, se interessam pelo assunto. Nós precisamos estimulá-las. As pessoas se interessam em aprender. Nós precisamos estimulá-las. A Netflix, inclusive, está com uma série só filmes religiosos, fantásticos. Então, as pessoas... Por que está lá? Porque as pessoas procuram e as pessoas assistem. As pessoas gostam de saber, independente da sua religião. Porque você assistir um filme de uma outra religião não vai fazer você mudar a sua. Ela vai continuar igual. Mas você ampliou o seu conhecimento. Você ampliou a sua forma de tratar o próximo e de respeitar o próximo. Então, eu creio que está faltando a gente dar um empurrão aí nessa cartilha. O que me diz os dois representantes da educação? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre religião. Nós temos uma lei municipal que prioriza três credos, que é o evangélico, matriz africana e o católico. Essa é a lei municipal. Mas eu acho que, quando a gente vai para a área confissional, na escola, enfraquece muito, porque a gente tem que trabalhar com as religiosidades. Então, o espetáculo que eu vi aqui de apresentação, isso é muita cultura. e isso precisa estar presente na escola. Mas há muitos professores que defendem que eu quero fazer o ensino confissional, que foi para isso que eu fiz o concurso. Isso enfraquece um pouco, porque a gente trabalha com diversas religiões e isso vai atrair o desejo do aluno para mergulhar nessas outras culturas e não vai ferir a religiosidade que ele tem em casa, porque isso nasce realmente no núcleo da família. A escola precisa, sim, dar muita importância às religiões e trabalhar de maneira filosófica, cultural com todas elas. Esse que é o meu ponto de vista. Perfeito. E concordo. Eu acho que, principalmente, porque você vai desconstruir umas ideias erradas. Você vê, precisou a Grande Rio trazer para a avenida que Exu não era diabo, que é para desconstruir essa história. Então, você teve uma novela, Me Ajuda, Kunti, uma novela na TV Globo que falou muito sobre o hinduísmo, sobre... Caminho das Índias. Caminho das Índias. Meu Deus, todo mundo... Eu vi gente, gente, que passava por uma vaca e abraçava, passava a mão de respeito que se tinha. No outro dia, até eu perguntei à Kunti se ela tinha água do Gandhi, não foi isso? Sim, eu tenho, quando quiser, compartilha. Entendeu? Já me abanhei várias vezes lá. No outro dia, eu conversei com o Paulo, que eu vi um filme, que eu vi algo que eu não sabia, que, na ressurreição de Cristo, o porquê do lençol estar jogado e o pano que cobria o rosto estava dobrado, porque os judeus antigos, eles não comiam na frente dos seus servos. Os servos colocavam a mesa e se retiravam e eles comiam. Quando eles amassavam o guardanapo e jogavam sobre o prato, sobre a mesa, queria dizer que eles encerraram. E, quando eles dobravam, queria dizer que ele ia voltar. Então, ali, queria dizer que Cristo iria voltar. Então, você aprende. Não me diga que você não aprende. E é uma história bonita que você aprende. Eu fiquei, também, no outro dia, decepcionada com uma estudante quando a gente, de novo, falando sobre religião, porque eu falo muito sobre religião, óbvio, há 12 anos só que eu falo sobre religião, e que eu falei sobre a Biblioteca de Alexandria, bem, a gente estava passando e ela falou não, nunca ouvi falar. Falei, ah, chega, para casa, vou dormir, vou fazer alguma coisa, porque não é possível, gente. Então, o que está se aprendendo? Porque, em muitos momentos, a história da religião, ela vai cruzar com a história da humanidade. Então, é necessário que a gente consiga incluir. e que a gente possa e consiga incluir. Então, eu queria sugerir, não só aos secretários de educação, mas também de direitos humanos, também da mulher, e, aproveitando, o presidente da FUNARG, roubei você logo no primeiro painel, que eu acho que é uma forma, sim, de desconstrução do que nós estamos passando por aqui, por essa intolerância, por esse racismo que nós estamos vivendo e que cada vez está ficando mais violento. Até na forma de você se vestir, você tem que ter cuidado, na forma de você andar, você tem que ter cuidado e que você não pode respeitar. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa e, então, eu me comprometo com a Dani de puxar com ela essa cartilha para a gente fazer uma, mas aí eu queria convidar o grupo todo do Instituto Expo Religião e da Diálogo e Paz para a gente fazer essa campanha junto para que as pessoas possam acessar essas cartilhas. Ok, Dani? Perfeito. Deixa só um minutinho só para reforçar a sua fala. Você tem meio minuto. 30 segundos. Você tem toda a razão quando você diz que as pessoas têm sede de saber, Luzia. Eu, enquanto eu ainda estava em sala de aula, eu sou professora de ensino religioso da Rede Estadual de Educação, estou à frente agora da assessoria e nós realizamos na Secretaria de Estado de Educação os colóquios interreligiosos. Muitos estão aqui presentes das autoridades religiosas que compõem esse colóquio e eu me lembro quando eu ainda estava em sala de aula, eu fiz numa escola aqui do município do Rio, numa escola estadual, mas que ficava localizada aqui no município do Rio e ele não era, obviamente, que ele não era obrigatório, os alunos optantes de ensino religioso participaram e muitos alunos que não eram optantes também participavam. E esses alunos depois entenderam que a aula de ensino religioso não é aula de religião, que eles estão ali para conhecer e para respeitar. Isso não quer dizer que eles tenham que abrir mão da sua própria religiosidade. Então, daí a importância do ensino religioso e da gente ter todas essas matrizes presentes na Secretaria de Educação e, mais do que isso, na sala de aula. E, só para encerrar esse panel, eu queria dizer que a Nátia Dias, que é a coordenadora de turismo religioso do Estado do Rio de Janeiro, que está aqui conosco, e que a gente pretende implementar e avançar com isso, também se faz necessário que a pessoa tenha o conhecimento da história, porque, quando ela for levar as pessoas, ela tem que saber sobre o que ela estava falando. Exatamente. Não é isso? É isso. Obrigada. É isso mesmo. É muito importante que se tenham guias turísticos preparados para isso, porque isso é uma coisa que falta no mercado. Sabe a história daquele local e está passando para o seu... para o turista em si. Perfeito. Ok. Gente, nós vamos encerrar o nosso primeiro painel aqui de educação, agradecendo muito a todos. É óbvio que o assunto não se encerrou, muito pelo contrário, o assunto iniciou e, a partir de agora, a gente vai falar sobre isso. Mas, antes de encerrar, eu queria dizer que nós, o Instituto Expo Religião, muito preocupado com isso, decidiu lançar um projeto e que eu gostaria que vocês conhecessem. Primeiro, eu gostaria de chamar o Sérgio. Sim, Sérgio, levanta. Ele precisa do microfone. Sérgio, sinta-se em casa. Bruno, nosso alugo. Bruno? Bem, o Sérgio é... Sérgio, você é presença? Olá. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou desenvolvedor de jogos aqui do Rio de Janeiro. Trabalho de forma independente atualmente e acho que, inicialmente, é isso. Então, tá. Bem, o Sérgio trabalha um desenvolvedor de jogos juntamente com o Marcelo de grandes jogos e nós convidamos o Sérgio para que a gente fizesse o que vocês estão vendo aí. Será um campeonato de game jam. pode explicar o que é game jam? Claro. Gente, então, para quem não é tão habituado, na área de jogos é bem comum a gente fazer pequenos concursos ou encontros entre desenvolvedores de jogos e eles são feitos normalmente por estudantes, então, acho que é exatamente complementando tudo que tem sido conversado aqui, essa conexão com os jovens e essa desconexão dos jovens com o próprio valor da vida e com tudo mais que é ligado a valores passados pela família ou pela própria religião ou pelos próprios, como posso dizer, as pessoas mais velhas no geral, conseguem passar isso e os jovens através dos jogos eles também constroem a própria noção deles de realidade e em eventos como esse que muitas pessoas não conhecem é bem comum você ter jovens que nunca nem tiveram contato com o desenvolvimento de jogos mas tendo a primeira vez ali a oportunidade de criar o mundo delas e dar ali naquela forma de arte que a gente pode tratar o desenvolvimento de jogos como uma forma de se interpretar a sua própria arte a sua própria visão de mundo digamos assim então através dos jogos ali naquele momento normalmente são eventos de 48 horas 72 horas para muita gente é uma coisa meio estranha mas sim é um final de semana os jovens se reúnem ficam ali em um lugar às vezes enclausurados ou às vezes em um lugar mais aberto a gente costuma tentar espaços que sejam espaços públicos que tenham já os equipamentos necessários para qualquer jovem poder exercer ali aquela etapa de desenvolvimento é bem comum e isso até fica aqui um ponto importante que eu tenho levantado sempre o desenvolvimento de jogos é um setor muito elitista é um lugar que você parte do princípio que é primeiro necessário ter um computador para poder fazer o que também não é verdade os jovens aprendem ali às vezes só na troca entre eles eu falo jovens mas assim porque realmente é de todas as idades você tem pessoas mais velhas experientes de 30 anos ou 20 e pouco ou 40 para essa área do mercado é uma grande experiência mas tem também obrigada 16 anos desculpa se deixar eu vou falando não mais velha foi ótimo desculpa não mas é porque tem essa visão sobre o mercado de jogo é todo voltado para o público de 18 anos 20 anos e aí quando se tem 25 e 30 anos essas pessoas já são consideradas mais velhas dentro desse mercado mas é realmente uma troca então existem professores por exemplo que vão lá que nunca tiveram contatos e às vezes professores pessoas realmente aí sim pessoas de 50 ou 60 anos que conseguem sim participar nossa é tá vendo isso que é difícil eu vou parar aqui Sérgio a gente tem mais tempo de juventude eu vou te ajudar eu vou te ajudar Sérgio bem gente nós vamos lançar o concurso do Game Jam é primeiro concurso de jogos de game interreligioso primeiro ele conhece um pouco da nossa história de cada um e depois passa a jogar ele entra com 100 e vai perdendo a cada hora que ele fizer alguma coisa que não possa ser feito dentro daquela religião serão as pessoas ficaram lá durante 48 horas para fazer a primeira parte é coisa de louco sem dormir e depois elas continuam desenvolvendo teremos a premiação para o primeiro segundo terceiro lugar e esse jogo o jogo vencedor será lançado e apresentado na Expo Religião 2023 correto? é isso o porquê do Game Jam gente nós estamos falando aqui de adolescentes e crianças não há nada que mais que eles mais segurem hoje na mão do que um game então vamos tentar chegar até eles usando a nossa forma para tentar chegar até eles então encerramos o nosso primeiro painel vamos dar 5 minutos para todos poderem beber uma água e o banheiro e vamos voltar com o nosso segundo painel sobre arte e cultura esse é que eu gosto arte e cultura damos início agora a nossa segunda parte do nosso seminário onde abordaremos a nossa segunda pauta com a palavra a nossa diretora Luzia Lacerda bem, vamos a segunda parte todos os apóstolos aí atrás gente então vamos lá agora a gente vai discutir a religiosidade nas artes e na cultura recebemos na nossa mesa aqui com muito carinho o padre Fábio que agora a dona Anitta saiu para um compromisso e o padre Fábio está aqui representando um arco de assés que por sinal gostaria de apresentar a vocês porque ele sempre fica por trás mas é o meu grande parceiro das lives de quarta-feira são produzidas pelo padre Fábio os títulos as as pautas sempre partem dele e é muito legal trabalhar com ele obrigado sou o cara dos bastidores não é gente boa tarde a todos com alegria a gente vai ir para o segmento a esse evento tão bonito e também agora substituindo o presidente da FUNARG o Jackson teve que dar uma outra saída nós temos o Carlos Janan que é o assessor especial da presidência da FUNARG boa tarde a todos cumprimentar a Luzia e parabenizá-la por esse evento tão impactante tão importante uma discussão extremamente importante na construção de uma sociedade mais justa mais inclusiva então parabéns Luzia cumprimentar o padre Fábio e cumprimentando o padre eu cumprimento os demais líderes religiosos quero cumprimentar meu amigo José Roberto de For ex-presidente da FUNARG e Luzia vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo mas eu vou parabenizar o pai Cláudio que é aniversariante do dia gostaria de pedir uma salva de palmas parabéns então eu vou dar até uma sugestão já que você começou hoje é sexta-feira é que dia é hoje vinte e um vinte e um vinte e um vinte e dois vinte e dois domingo é aniversário do GIFOR olha aí então merece um parabéns os dois parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida felicidade a todos os dois parabéns ué peraí aniversário da mãe mônica também e gente domingo tem feijoada hein tem feijoada lá na casa de mãe mônica hein gente também diáculo nelson parabéns hoje e agora vamos nós cadê o pessoal da cultura tá aí gente tá lá fora ainda tá todo mundo aqui dentro oi não ramiro cadê o pessoal não sei por que que vocês estão aí atrás na coxia vem pra frente mas o povo da arte gosta da coxia é pois é olha só nós vamos discutir sobre a religiosidade nas artes e na cultura a gente vai falar tanto do trabalho que é feito com o tema da religiosidade como também vamos falar dos limites né mãe mônica ainda há pouco falou sobre limites na educação mas parece que a gente tá tendo que ter limites em tudo né porque não se tá sabendo dosar muito bem o que é o humor e o que é o respeito a fé de cada um e isso é muito importante e nós vamos falar sobre isso mas eu vou ter que liberar uma pessoa e eu queria que ela falasse antes sobre isso secretária Joyce queria ouvir sua opinião não vou lhe dar nada fácil gente alô oi tá ouvindo então sim tá ouvindo né boa tarde alô agora foi gente fazer uma fala de despedida também felizmente vou ter que partir para uma outra agenda que a vida de secretário municipal não é fácil a gente fica rodando o Rio de Janeiro inteiro por aí ainda faço comida ainda faço comida muito bom mas gente quero muito primeiramente agradecer essa participação esse espaço de fala trocar um pouco das experiências alguns de vocês vieram comentar comigo que gostaram da fala mas eu acho que o meu lugar é justamente representar as vozes de diversas mulheres da cidade do Rio de Janeiro uma coisa que eu sempre faço que eu sempre falo Luzia é que o Rio de Janeiro é o chamariz do Brasil quando as pessoas pensam Brasil elas pensam a nossa cidade e automaticamente nós mulheres somos a maioria dessa cidade como um todo então precisamos ser representadas escutadas e tratadas enquanto seres humanos dignos de direito e portanto a gente entende que quando pensamos pensamos Rio de Janeiro pensamos as mulheres que estão aqui através do nosso prefeito Eduardo Paz a gente tem construído uma secretaria com o maior orçamento de políticas para as mulheres do Brasil e contemplando essas mulheres em suas diversidades somos mulheres de fé somos mulheres diversas somos mulheres mães somos mulheres trabalhadoras e tem que ser vista a cidade com esse olhar o olhar de uma mulher que vive esse Rio de Janeiro como um todo com seus desafios com as suas paixões e assim por diante e quando a gente fala de religiosidade nas artes e na cultura eu acho que é um tema muito delicado obviamente eu enquanto secretária vou deixar os companheiros aqui falarem mais do que eu mas muito entendendo que o respeito à diversidade é um lugar muito desafiador ainda a gente está construindo esse lugar o que é respeito o que é diversidade como a gente encontra esse meio de campo que é complexo que dói que faz rir mas onde está esse respeito efetivamente então não vou me aprofundar tanto nessa fala mas dizendo que estamos aqui enquanto órgão público também para auxiliar cada um de vocês a pensar respostas a nossa sociedade é uma sociedade com muitas dores com muitos temores muitos medos mas nós enquanto setor público enquanto religiosos a gente tem que pensar em caminhos para que as pessoas tenham dignidade e vida garantida então me coloco aqui à disposição enquanto secretária mas também enquanto uma mulher de fé para a gente poder pensar em futuros onde nossa diversidade seja respeitada em sua plenitude onde nossas mentes nossos corações também sejam colocados no ponto principal que a gente é número sim mas a gente principalmente a gente é vida e vida com muita abundância então é isso obrigada e que Rio de Janeiro continue sendo essa potência em diversidade em religião em fé e muitas outras coisas mais obrigada gente eu queria falar a gente iria tocar hoje aqui no assunto e levar a frente mas não é possível e nós vamos marcar uma nova data é sobre uma parceria que a gente vai fazer de curso de capacitação para adolescentes grávidas para que essas adolescentes possam depois do nascimento dos seus filhos terem como sustentar e assumir essa responsabilidade que é criar um filho é muito importante que ela crie essa responsabilidade então a gente vai marcar uma outra data e vamos cuidar disso ok? obrigada gente desculpa muito obrigada bem queria agradecer também que veio fazendo parte agora da nossa mesa a Mayara Paz coordenadora de comunicação e cinema da Federação Espírita Brasileira que eu tenho um orgulho danado desse filmaço nosso lar nossa estou aqui estou triste porque né Mayara ele ia ser lançado em agosto agora já foi para janeiro né fazer o que vou esperar até lá então vamos discutir vamos lá gente vamos conversar sobre arte e cultura primeiro vamos começar a falar sobre esse espaço que se abriu dentro do cinema da televisão do teatro para espetáculos com temas religiosos se abriu de uma tal forma foi o que eu falei ainda há pouco inclusive as plataformas do streaming também eu falei só na Netflix mas a HBO também criou um perfil só religioso por quê? porque se tornou algo de busca de se saber quantas vezes a Record repete dez mandamentos em Jesus quantas vezes ela vai lá para o primeiro lugar porque as pessoas querem assistir então assim como eu falei sobre Tenda dos Milagres belíssimo né no outro dia eu assisti sobre a vida de Oxalá fantástico também então assim foi um caminho que se abriu e que se fez por exemplo o Ramiro que está lá atrás levanta Ramiro amanhã está inaugurando a peça As Sete Dores de Maria estou correto? não, mas fala As Sete Dores de Maria onde vai ser a primeira apresentação? A primeira apresentação será a 1-7-7-7-7-8-3-4-5-3-4-3-4-5-7-8-4-7-3-8-7-3-4-3-8-4-7-9-3-7-9-8-2-7-8-0-7-8-0-7-6-8-7-3-8-7-7-A-7-4-6-7-7-3-8-8 security, e a gente vai fazer uma apresentação e desde aqui, aqui na igreja da Cacuí, em Itália, vai vir a reabilitação e vai vir lembrando de que a gente está aqui na canelária. Toda essa informação está aqui nesse QR Code. Vocês podem acessar. Depois a gente tem que precisar desse link para poder distribuir. Eu queria pedir que os artistas e atores se levantassem, que estão a gente acompanhando, para que todo mundo pudesse. Gente, aquele mais alto de todos é o Jesus. Não, ele acabou de sair agora da novela Reis e agora vem ele como Jesus. Eu torço e tenho certeza que tudo dará certo. Então, vamos falar sobre isso agora. Posso começar com você, Janan? Pode. Janan, foi criado pelo Ministério da Cultura alguns editais. Nós temos aí a lei Paulo Francisco, Paulo Gustavo. Ué, porque é Paulo Francisco, gente. Paulo Gustavo. E vai voltar também a... Aldir Blanc. Aldir Blanc. Mas o pessoal... Não acendeu a luz aqui, mas... O pessoal do teatro está se sentindo um pouco abandonado. E eles queriam fazer um trabalho junto a vocês, junto à Brasília, junto ao município também, para que se fossem criados editais para o teatro também. Até porque o teatro, ele traz... Essas histórias, elas vêm muito mais através do teatro do que através, muitas vezes, do filme. Claro que temos os filmes, que são sucessos, eu acabei de falar, mas as peças teatrais são muitas. Qual é a chance que você vê nisso, nesse horizonte? Qual seria o caminho? Vamos lá. Primeiro, você falou da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo vai vir, o Estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, um volume muito grande de recursos. Por orientação e regulamentação dessa lei, 80% desses recursos vão ser usados para o audiovisual, que foi um segmento que também, durante a pandemia, sofreu muito, apesar de termos todas essas produções, mas o pessoal sabe que essas produções que estão saindo é dentro de um esforço hercúleo, com muita dificuldade. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para atender esse segmento. Mas 80% desses recursos vão ser aplicados na Lei de Audiovisual. Os 20% restantes vão para as diversas linguagens culturais. Então, o teatro, com certeza, vai ser contemplado pela Lei Paulo Gustavo. É bom todo mundo estar atento e o volume de recursos é muito grande. Falando um pouquinho especificamente da FUNARG, onde eu trabalho, eu vou dar aqui um spoiler. nós estaremos lançando, em breve, um edital de circulação teatral. Eu ainda não tenho os detalhes aqui, mas nós vamos atender esse segmento, que é muito importante. Até porque a FUNARG tem um número razoável de teatros. Ela administra, ela faz a gestão de alguns teatros públicos no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos lançar um edital específico. Isso já é uma tradição, não é, Zé Alberto? A gente, todo ano, desde a gestão do Zé Roberto, a gente faz editais específicos por segmentos e o teatro. Até porque nós somos gestores de alguns teatros, então o teatro não pode estar fora dos nossos editais. Perfeito. Então, existe um caminho, uma luz no virutônio. Sim, claro que existe. Por exemplo, para o turismo religioso, a Natcha pode concordar ou não, é muito importante esse tipo de atração. Por exemplo, na Europa se usa muito, inclusive, os espaços religiosos, eles são abertos a espetáculos para que as pessoas, durante o dia, durante a visitação à cidade, elas também possam assistir. E é com essa intenção mesmo. É para que a pessoa, ainda assistindo a alguma coisa, a um espetáculo, ou o que quer que seja, acabe conhecendo aquele espaço religioso e aí acabe frequentando aquele espaço religioso depois que ela conhece. Ela quebra esse... Então, e uma outra coisa também que se usa muito, que é a apresentação de rua, dos próprios espetáculos apresentados na rua, grandes ou pequenos, mas que isso ajuda a incentivar o turismo religioso. Está correto isso? Corretíssimo. Você apoia? Com certeza. Então, você vai ajudar a gente a pressionar a FUNARG. Já vou começar aqui. Por isso que já está do lado ali. Luzia, se você me permite, só um parênteses, só para esclarecer. O Estado é laico. A FUNARG é um órgão público e a gente está sobre o formato do que a legislação e a Constituição determinam. E é bom que o Estado seja laico, porque isso garante o caráter democrático do poder público. Agora, isso não impede, e a gente reconhece, que, através das artes, as religiões, elas se expressam de várias maneiras. A FUNARG tem esse entendimento. Nós temos um projeto, que ele acontece às terças-feiras, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, que é o Mais Encontro. E, no Mais Encontro, são apresentações musicais de músicas religiosas. Nós temos também a Escola de Música Vila Lobos, nós temos lá um coral, e várias apresentações são músicas religiosas também. E temos os nossos museus, nós temos várias peças nos nossos museus, que são peças originárias com conteúdo religioso. que é importante, Janan, porque, através disso, e principalmente quando isso parte do próprio religioso, porque ele está levando a história verídica, porque, de fake news, a gente já vai até a alma. Então, levar aquela história que não é real não serve. O que serve é levar a história verdadeira. E isso só acontece quando parte dos religiosos. eles podem não escrever a peça, mas eu acho que não escrever a peça, não escrever o cinema, a novela, mas tem que ser consultado para saber se aquilo que está sendo levado é real ou não, porque levar uma informação errada, mesmo sendo arte, ela não dá certo. Perfeito. E a gente sabe, desde que o mundo é mundo, a arte é uma ferramenta de resistência de diversas religiões, porque muitas têm a tradição oral e, através da arte, que eles resistiram e existem até hoje, através de várias linguagens, seja de artes plásticas, seja de pintura em parede, pintura em montanha, diversas coisas. se você vai no Louvre, ali você tem um quantitativo enorme de obras de arte com essa motivação religiosa e que, graças a essa arte, as religiões resistiram, ela também é um instrumento de resistência. Posso falar? Nátia. Então, falando da arte, a arte é um fortalecimento da fé. Eu trabalho junto com o coordenador Marcel, do artesanato, a gente voltou agora da feira da Fenearte, onde foi um sucesso total os artesanatos religiosos e que é muito pouco também investido em cima disso. Seria interessante também ter mais divulgação em relação a todo esse contexto. Nós levamos peças artesanais religiosas e saiu muito rápido. Foi super vendido. Porque as pessoas têm a curiosidade e eles precisam daquilo, daquela arte, para levar para casa um pouco daquela fé e cultuar. Eu sei que é isso. Ano passado, eu não fiz a feira, fiz um congresso, quase apanhei. Mas, esse ano, tem feira, viu, gente? Vai ter estande de venda. Vai ter. Então, eu sei que as pessoas realmente gostam disso. Sim, eles buscam muito por isso. E eu acho que isso também é uma forma de atrair o turista. Com certeza. Porque, por exemplo, você procura uma pessoa que vá à Parecida do Norte que não come pelo menos um chaveiro. Não existe. Não tem. Você sabe que a gente fez uma... Vamos chamar de excursão, não é, gente? Uma caravana, para ficar mais fino. Nós fizemos sempre o segundo... É o segundo sábado de agosto, não é? O último sábado de agosto, o dia do Rio de Janeiro, em Aparecida. Então, ano passado, a gente fez uma caravana interreligiosa para a Aparecida. E foi tudo quanto foi religião, foi muito bom, foi maravilhoso, foi muito bem recebido. Mas, quando eu te falo do turismo... Porque, quando eu fui procurar a Mari Lúcia, da Fé Barrai, é, ela mesmo. E a gente ligando... Cadê Mari Lúcia, gente? Queria comer, aquela coisa toda. Mari Lúcia estava dentro de um barco, lá no Rio, onde apareceu a Aparecida. Eu falei, mas, Jesus, como é que a pessoa saiu daqui, foi para lá, não falou nada? Não é nem a religião dela, ela foi lá dentro daquele barco, está ela lá balançando para um lado e para o outro, e a gente procurando ela. Está aqui, olha. Mas, uma das coisas que eu penso também é fazer essa interação das religiões. E, através disso, eu acredito que venha o respeito um pelo outro. Claro que sim. Conhecendo um pouco da religião de cada um. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui sabem que tem o Monumento da Fé Barraia aqui no centro do Rio de Janeiro? Ninguém, não é? Mari Lúcia, onde fica? Vamos lá. Do lado da obra. Fica bem em frente à Ordem dos Advogados, perto daquela passarela que vai para o Aeroporto Santos do Mundo. É a Praça 22 de Abril. Quantos conhecem aqui o Museu do Holocausto? Memorial. Aí já... Melhorou, não é? Já viam as três mãos, já fiquei mais... Deu, deu, deu. Deram moral para o Paulo. Então, assim, as igrejas aqui no centro, eu acho muito legal vir aqui dia de sábado e você ver aqueles... Como você falou agora? Até esqueci o nome. O que leva as pessoas? O guia. Entrando em igreja, igreja, contando a história de como foi, como... Aí eu me lembro que eu fui dar um malpite errado naquela igreja ali que fica perto do Passos Imperial e Dom Roque foi de lá. Ele falou, está tudo errado. Não deixei a flear, meu Deus. A igreja perto do Passos Imperial tem mais 30. Não, mas qual é o nome dela? Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Tem mais 30. Nossa Senhora do Carmo, onde o Dom Roque foi paru. Falar uma coisa, o Padre Vitor é quase um Google, não é? Eu fico impressionada. Então, assim, nós vamos fazer uma outra que nós vamos, a Teresópolis, conhecer o Templo Hare Krishna. ainda vai ter direito a pão da cunte, quer dizer. Entendeu? Quer dizer, vai todo mundo conhecer a fé do outro. Se nós, que somos religiosos, podemos fazer isso, por que o turista não vai fazer? Óbvio que vai. Se o Rio de Janeiro se coloca como um lugar turístico, ele tem que ter atrativos. Sim. E aí pega a divulgação, que não tem. Não é isso? Eu achei muito legal, quando eu vi, eu falei para ele, eu estava vendo o RJ, a mulher falou, a senhora está passeando, estou conhecendo aqui, só não fui ainda lá no Museu do Holocausto que eu quero ir. Eu falei, Paulo falou do museu agora. Então, assim, eu acho que é importante. E isso tem a ver com a arte, tudo, porque é a arte que vai mostrar. E é a história verdadeira. Por que ela quer ir lá? Porque ela quer conhecer a história verdadeira de cada um. E isso a gente pode apresentar. Olhando para trás, quer dizer, hoje nós temos aqui 20 religiões. Estou correta, gente? Está, não é? Estão faltando oito. Então, vocês imaginam o trabalho que a gente pode fazer. Por exemplo, o canal Prime, eu queria até falar isso com a Conte, que domingo é às 10 horas. Vai, Conte, termina. Conte, domingo às 10 horas. Não, não é nesse, não, é no próximo. Dia 30. A partir das 10 horas, a gente vai realizar um evento, a gente chama de Rata e Atra. Na verdade, simplificando para o entendimento de todo mundo, é como se fosse uma procissão, só que uma procissão Hare Krishna, ela é colorida, ela é cheia de flores, ela tem dança, ela tem música, ela tem comida, não é? Então, a gente vai da orla, do Leblon até o Arpoador, é uma caminhada pequena, dá uns seis quilômetros, não é? E depois a gente continua no templo, porque brincadeira rara e tem que ter comida, então, depois a gente serve um almoço vegetariano gratuito para todo mundo e com atrações culturais das 14 às 18 horas. Bem variadas, vai ter, inclusive, cordel Hare. Você nunca viu, não é, Luzia? Vai ter oportunidade de assistir um cordel, que é uma devota de Fortaleza, que faz cordel de rua com temas Hare Krishna, entre outros. Ontem eu vi uma coisa que eu queria deixar até para te falar aqui hoje. Você pode colocar alguém para filmar e depois enviar para a Prime, para a TV. E eles estão exibindo os curtas sobre isso. Eu achei muito legal essa iniciativa deles, porque mostra algo que está acontecendo. Entendeu? E isso pode ser em qualquer religião, gente. não é nessa ou naquela, não. Está aberto a tudo, e não só a religião, a qualquer outro evento. Então, como a gente amenizou e falou agora só coisa boa, todo mundo riu, ficou legal, vamos apertar um pouquinho? Está tudo bem com o senhor, doutor Iori? Tudo bem, muito obrigado. Mais ainda nesse ambiente plural e bastante diálogo, não é? olha, na verdade, gente, eu gosto muito de... O doutor Leonardo Iori, vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro. Doutor Iori, nós da religião temos um problema grave. Aonde começa e aonde termina o direito do humor e da fé? Esse tema é bastante interessante e aí já agradecendo, sobretudo, Luzia, e ao Instituto Expo Religião, o convite da OAB, porque tudo que foi dito até agora aqui, religião, educação, e estamos agora falando sobre arte e cultura, são direitos fundamentais. E, nisso, nós partimos do nosso ordenamento jurídico-constitucional, onde todos esses direitos estão em igual patamar, mas nenhum deles é absoluto. Isso é o mais interessante. Todo direito esbarra necessariamente em outro direito. Então, de certa forma, ainda que a arte e a cultura tenham toda a sua amplitude, e assim também a própria religião, ela sempre vai ter uma limitação em outro direito. Ou seja, tem que ser sempre uma compensação. e quem vai fazer isso, em último caso, é sempre o poder judiciário. Mas é importante que nós possamos, como sociedade civil organizada, porque, vejam, quando a gente fala em direitos fundamentais, e fala-se muito no Estado, no Estado, no Estado, existe uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, onde todos nós, sejamos pessoas físicas ou sejamos instituições, somos obrigados a tornar efetivos os direitos fundamentais. Então, o meu respeito em relação à liberdade religiosa, a forma de nós, como indivíduos, também nos portarmos ou nos vestirmos, é uma obrigação de cada um de nós, de cada uma das instituições aqui presentes. E é óbvio que isso é um tema extremamente complexo, até quando envolve, por exemplo, em alguns casos, o conflito, porque nós estamos falando daquilo, quando esses direitos fundamentais entram em conflito, quando, às vezes, por exemplo, a liberdade religiosa entra em conflito até com o direito à vida. Isso daria uma palestra muito mais densa, mas é importante que a gente saiba sobre tudo isso. Não há direito fundamental que seja absoluto, ainda que alguns falem, por exemplo, não existe a possibilidade de reduzir alguém ao estado de escravidão, nem a torturar alguém. Esses são alguns poucos direitos fundamentais que a gente vê como absolutos. Fora disso, todos os outros direitos fundamentais são relativos, inclusive o direito à vida, por exemplo, para que a gente possa trabalhar. Em alguns casos, o direito à vida cede diante de outros direitos. Certo. Só que agora, doutor Iorio, aumentou muito, principalmente na internet, o humor, que deixa de ser humor, porque ele fere a religião. Primeiro porque ele fala e demonstra uma coisa que não é real. depois porque ele faz uma piada sem sentido, que dói. E aí, se você fala, você está cerceando o direito do artista. Mas e o nosso direito? Onde é que fica? Esse é um dos temas, acho que, mais sensíveis em relação à liberdade de... seja não só artística, mas a liberdade de expressão como um todo, até onde eu posso, de fato, criticar o outro. E isso cabe, sobretudo, não só ao indivíduo, como a sociedade civil organizada, também se manifestar para que a gente possa dialogar e entender aonde o humor, onde é que a arte fere, efetivamente, a nossa individualidade como religioso. é claro que eu devo dizer também que isso tem que ser sempre contemporizado para que também não se crie uma espécie de censura e que a gente também, de certa forma, venha a cercear a interpretação artística como um todo. Então, por exemplo, sem querer complicar aqui, mas já complicando, quando eu falo em trazer uma história verídica, vamos dizer assim, é difícil, porque a arte é interpretar, sobretudo. E isso nos levaria quase a um looping e a gente não chegasse a nenhuma colocação. Mas a gente precisa entender, e aí vem a importância do diálogo, como disse muito bem aqui o senhor Cardial, a questão do diálogo e da paz. Como é que a gente vive numa sociedade plural, como é que a gente consegue conviver, aí vem todo o aspecto comunitário dos direitos fundamentais, sem que a gente ofenda o outro, do ponto de vista religioso. Quando eu falo em ofensa religiosa, Luzi, é importante a gente entender que é ofensa direto à nossa individualidade, à formação do ser humano. Então, quando a gente fala muito no direito, na dignidade da pessoa humana, aí está sobretudo a religião. Religião essa, Luzi, que ainda tem uma questão muito interessante, porque eu poderia passar aqui 30 minutos falando sobre vários direitos que estão contidos no direito de liberdade religiosa. A gente fala constantemente na questão da liberdade religiosa, mas dentro dela há 70, 80 posições que eu poderia ficar decantando para vocês aqui, desde exercer o meu culto, falar da religião, defender os símbolos religiosos, defender as minhas representações religiosas, me vestir, usar símbolos, pesquisar, realizar o proselitismo religioso, mas, claro, sempre dentro da limitação do outro direito. É um tema bastante complexo, mas eu acho que, sobretudo aqui, quando a gente vai explorando, a gente precisa entender o outro para que a gente não venha a ferir a individualidade e a dignidade alheia. Eu entendo, só que eu acho que a gente vem entendendo o outro, os religiosos, há algum tempo. E não tem ninguém entendendo os religiosos. Saiu do campo da piada só, saiu do campo da brincadeira, saiu do campo... Agora foi até para o pagode. Hoje você vê grandes rodas de pagode que só cantam músicas religiosas. E ali, não sei se é o lugar, só está bebendo, está dançando, ali ela está falando do teu sagrado, daquilo que você acredita. Então, assim, a gente aceita porque você não vai ser sear o outro, mas o outro não me respeita. Você sabe que uma das coisas que é muito interessante a gente olhar nesse contexto é, em alguns casos, a gente evitar e sempre também estar apostos para o religioso defender isso, de que a religião não é um fóssil que está presente na sociedade atual. A religião está aí, os religiosos estão aí e a cultura, porque vejam que a gente está falando de uma questão aqui que, de vez em outra, a gente, por exemplo, na própria ideia da laicidade estatal, que às vezes é mal colocada, quando o Estado não pode subsidiar, por exemplo, templos religiosos, espaços religiosos, mas como cultura, pode. Porque, dentro da cultura, no ponto de vista jurídico-constitucional, no ponto de vista lato, aí está também a cultura. Então, esses temas são importantes que nós possamos, porque, se as pessoas se calam, o judiciário não age de ofício. O Ministério Público, também, por ventura, pode não agir. A Delegacia de Intolerância, por exemplo, relativa de intolerância religiosa, é muito menos. Então, cabe a nós, quando eu digo nós, como, inclusive, instituições, poder se movimentar e, até, em alguns casos, provocar. O judiciário necessita, sobretudo, da provocação, para que ele possa entender e para que ele possa tomar as medidas que são necessárias. Vejam que o Estado é laico, vejam o paradigma, não quero me estender aqui, porque isso é tema. O Estado, ele é laico, mas a laicidade é diferente do laicismo. O Estado nosso não persegue a religião, ao revés. ele tem o dever, a obrigação de garantir a nossa liberdade religiosa, o nosso exercício de curto, o nosso exercício de se expressar, o nosso exercício de se vestir em conformidade, enfim, aí são aqueles 70 posições justfilosóficas que eu iria dividir com vocês aqui em 30 minutos. É um tema extremamente vasto, mas ao Estado, como um todo, e quando eu digo Estado nos seus mais variados órgãos, seja administração pública direta, indireta, e para todos nós, nós temos o dever de respeitar a liberdade religiosa de cada um. Então, vamos abrir para os religiosos, para as pessoas? Doutor Iório. Por favor, Paulo Malti. É um prazer tê-lo aqui conosco. Fazemos parte da mesma comissão do Instituto dos Advogados do Direito Religioso. E eu gosto de provocar e vou provocar. Por que o humor tem mais flexibilidade para insultar as religiões e os religiosos do que o artista em geral, do que o público em geral, do que uma amostra, do que uma exibição? Por exemplo, um museu, acho que no Paraná, teve uma exposição que foi proibida porque estava exibindo uma obra que não era adequada para determinada situação. Por outro lado, humoristas, como Porta dos Fundos, falam lá, lagartos e baratas e tudo mais sobre todas as religiões e nada acontece. Muito pelo contrário, o judiciário permite quando não permite em outras expressões artísticas. Qual é o parâmetro aqui? Antes, tivesse um parâmetro. O problema é que não tem o parâmetro. Isso eu acho, doutor Paulo, retribua aqui a minha felicidade de estar dividindo a mesa com vossa excelência, mas eu diria a vocês que uma coisa que muitos esperam do direito é que fosse uma matemática. Infelizmente, não é. E acho que essa é a pior questão. Ou seja, não existe uma solução pré-definida no direito para um problema dessa grandeza. Ou seja, quem fica, mais uma vez, a decisão fica por conta do poder judiciário nas suas maiores esferas, nas suas várias instâncias. Então, por essa razão que é importante que a gente possa trazer isso para o diálogo, para o debate, para, vocês devem lembrar todos aqui, por exemplo, o que causou a charge do Maomé. Então, vejam que em outros espaços, em outros países, eu não vou aqui citar, determinados movimentos ou determinados tipos de conduta geram reações muito mais fortes. Não é simplesmente uma ação judicial. Aqui a gente eventualmente está discutindo, mas em alguns outros espaços explodem, quebram, porque a ofensa ela acaba sendo muito maior para aquela sociedade. Como uma sociedade como a nossa acabou que nós deixamos que o valor religião ou religioso ele ficasse em segundo plano, isso é uma coisa para todos nós pensarmos. Porque quando a gente também fala em alguns momentos, e hoje o direito ele não funciona mais sozinho sem uma sociologia jurídica, sem o contato com a história, quando a gente fala, inclusive, no que foram as gerações passadas, ou a gente dizendo ano passado era assim ou era assim, mas o passado gerou que nós estamos aqui agora. Por alguma razão nós chegamos aqui. E a responsabilidade vai ser nossa. Durante os anos 60, por exemplo, quantos sociólogos no mundo não apostaram que a religião estava em declínio e ia sumir? Depois dos anos 80, no Brasil mesmo, a gente está vendo que não. a religião vem crescendo cada vez mais nos seus vários segmentos, mas a gente vem voltando a ter uma retomada da questão do religioso e do religioso no espaço público. Se antes havia, às vezes, necessidade de eu traduzir o argumento religioso de alguma forma, hoje nós temos mais a possibilidade, eu digo nós, porque dentro da OAB, a nossa comissão, ela é uma comissão onde a gente trata exatamente dessa questão, da liberdade liberdade da expressão do religioso. Eu assumo determinada posição moral em relação ao mundo por uma questão religiosa, que é tão, isso é que é interessante, a posição religiosa, ela, de certa forma, ela tem que ser considerada em igualdade de posições com uma posição filosófica ou ideológica, seja ela qual for, até porque ela é tão arbitrária quanto se fosse. Não tem posição moral de ordem científica ou natural, eu digo do ponto de vista que nasce com a sociedade. Tudo é arbitrário. Então, hoje a gente tem caminhado para isso, para a gente poder reconhecer que em algumas situações nós estamos defendendo, sim, o valor religião, estamos defendendo, sim, por exemplo, uma imagem religiosa, estamos defendendo, sim, um espaço religioso, estamos defendendo, por exemplo, que em algumas situações eu não sou obrigado também a me amoldar aquilo que o Estado estabelece, como há muitas religiões das matrizes africanas que não se sentem obrigadas a transformar a sua instituição com o CNPJ e efetivamente amarrado ali no registro civil de pessoas jurídicas. Agora, o que eu digo e nas pesquisas que eu venho realizando sobre o tema é que eu acho isso, doutor Paulo, é uma questão que a gente, de fato, precisa entender. Poucos são, poucas são, poucos são os litígios que chegam ao judiciário nesse aspecto. No interior, então, pouquíssimos. Os próprios casos de intolerância religiosa no interior são pouquíssimos. Será que é porque não tem ou será que é porque não sabem, porque não tem delegacia especializada no interior? Então, esse tema, o que a gente acaba vendo é que ele tem, de fato, que ser explorado cada vez mais. Desculpe se eu me alonguei. A Mônica pediu a palavra. Doutor, a questão da intolerância no interior não é muito diferente da capital, não. Não é que elas não aconteçam, é que, infelizmente, as delegacias, vou usar um termo vulgar, bicam as questões de intolerância. Então, não se são computadas. Principalmente, agora nem tanto, porque estamos na mídia, quando é contra o povo do Samba. Mas qualquer intolerância, qualquer delegacia, infelizmente, minimiza. Quando não diz que é para fazer um R.O. online, como está na moda agora. Pois é, isso é uma... Desculpe, só a última coisa que eu falo. Isso é uma questão... Não são nem subnotificações, porque nós nem temos as delegacias especializadas no interior. Isso é pior ainda. Então, a gente não consegue mapear isso, a gente não consegue entender. E isso é uma coisa que a OAB tem procurado fazer. Eu prometo que daqui eu aqui encerro. a nossa comissão tem procurado o quê? Levar as comissões de intolerância religiosa para as subseções, para o interior do Estado, para que a gente possa, de fato, procurar entender como é que isso ocorre no interior e quais as religiões. Nós já, pela própria alerja, aqui, o último relatório que nós tivemos na CPI, nós sabemos, em geral, os índices maiores, mas isso tem que ser levado ao interior, inclusive, e com isso eu fiz, aos órgãos públicos. A educação, quando foi muito falado aqui no primeiro plano, no primeiro painel, ela tem que ser levada também ao judiciário. A questão da intolerância, ela tem que ser levada e ensinada ao judiciário, ao Ministério Público e ao delegado, senão ele modifica. Na hora, inclusive, que ele vai traduzir o que a vítima narra e o que é colocado no papel, existe um grande vazio, uma grande distância entre a realidade e o direito. O professor Alexandre, Jorge Alexandre, pediu a palavra. Boa tarde a todos e todas. Há que você tenha um certo cuidado para a gente não cair num falso moralismo nesse debate, na medida em que as tradições religiosas, ditas minoritárias no país, elas foram historicamente ridicularizadas, satirizadas. Nunca houve nenhum incômodo, isso passou ao largo. E, já que a gente está falando de arte e cultura, seja no cinema, seja na televisão, no próprio teatro, sem falar no cotidiano, acho que é preciso que a gente tenha o cuidado. como católico praticante, a gente tem uma falsa sensação, às vezes, de hegemonismo, de achar que a nossa tradição religiosa é absoluta e não pode ser violentada, nem respeitada. Mas, cabe lembrar duas questões. Eu acho que, para todos nós aqui, que a cultura é um processo dinâmico e determinadas coisas que eram consideradas equivocadas, erradas, odiosas, no passado, elas se modificam porque a moral também é dinâmica. Isso, qualquer estudante de primeiro período de ciências sociais aprende na universidade. Por outro lado, acho que, para nós, religiosos, particularmente católicos, vale a premissa da eclésia sem pé reformanda, que o processo religioso de todas as religiões, particularmente, falo da minha expressão religiosa, ele está em permanente transformação, em permanente e modificação. Nesse sentido, acho que cabe muito a gente fazer uma reflexão do que é mais prejudicial à religião, do que é mais prejudicial à fé. O ataque, por exemplo, à figura de uma liderança religiosa, como a gente vê muitas vezes, contra o Papa Francisco nas redes sociais, ou qualquer outra liderança religiosa, o fundamentalismo religioso, que, muitas vezes, acontece internamente, lembro de 2019, quando, numa igreja aqui na Glória, um grupo de intolerantes não queria deixar realizar uma celebração, uma missa pelo Dia Nacional da Consciência Negra. Acho que a gente precisa estabelecer uma hierarquia. Acho que, no caso da arte, vale a gente manifestar a nossa opinião, o nosso desagrado, fazer a crítica. Acho que é assim que a gente ajuda os artistas, inclusive, a terem mais cuidadosos. porque, muitas vezes, você tem muita desinformação nisso. Numa sociedade cada vez mais secularizada, essa presença do sagrado, do religioso na sociedade, ela é menor. Acho que cabe a gente, com a crítica, também ajudar a essa reflexão, muito mais do que a proibição pura e simplesmente. Eu vou passar a palavra agora para mim. Quanto artista, eu vou colocar a artista que sou. Para quem não sabe, eu sou formado em dança, sou educador físico, sou ator, coreógrafo, acrobata aéreo e outras coisas mais. Pegando a palavra do Paulo Malt, quando as pessoas falam na comédia, tudo é engraçado. Se você brinca com deficiente físico, é engraçado. Se você fala do gordo, é engraçado. Se você fala do negro, é engraçado. Tudo aquilo que você denigre um pouquinho de uma forma engraçada, as pessoas vão sorrir e vão achar aquilo bacana. Só que, às vezes, as pessoas passam do limite. Não que isso seja legal. E, às vezes, o artista perde um pouco a mão na hora de executar esse tipo de brincadeira. Porque nós estamos acostumados, eu sou de uma geração onde a gente brincava com tudo e a gente nunca ouviu um não. E esse momento que a gente vive hoje é o momento do não. isso não pode, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser visto de uma outra forma. Só que a educação que nós tivemos, até dentro da arte, a gente tem uma liberdade poética de surtar completamente e, às vezes, não tem a dosagem correta. Quanto àquilo que a Luzia falou, agora eu vou falar com matriz africana, acho que é a minha religião, quanto aos cânticos dentro do pagode, infelizmente, os próprios que frequentam os pagodes e cantam ali são de matriz africana. então seriam os primeiros a questionar, mas eles é que samba, bate palma e roda. Obrigado. Você sabe que nem todo mundo gosta, não é? Nem todo mundo gosta, mas é aquilo que o presidente falou, o vice-presidente falou. Aquele que não gosta, ele não bate de frente, porque ele não quer entender o problema para ele. Ah, não vou falar, existe esse problema. É aquela mulher que apanha do marido, mas Jorge me ama. Tony, por favor, me permite uma pequena fala da mulher que apanha e fica tudo ótimo. Não é questão de não bater de frente, é questão de falar para o deserto. Justamente, meu pai. O problema é que como citar algo se ninguém vai escutar, apenas vai ouvir. E quando a gente ouve, é por gentileza, quando a gente escuta, não significa que nós vamos tomar uma providência, mas nós vamos raciocinar, nós vamos refletir. E nós costumamos, na melhor das hipóteses, ser gentis. Ah, que lindo, que maravilhoso, você está certo, mas fugimos totalmente na prática, na atitude. As religiões de matriz africana estão totalmente deterioradas, quer seja no samba, quer seja nas escolas de samba, porque não existe o bom tom, não existe o bom senso. Aquela fala que diz, vamos amar o próximo como a ti mesmo. Maravilha, mas se eu não sei o que é amor comigo mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Está bem. Entende? Então, não é tão fácil e não significa calar. Falar por quê, no quê, e que voz esta fala terá. Até onde ela vai conseguir chegar. Só para aumentar a complexidade, última coisa, vocês vejam que a maior parte dos casos de intolerância, como foi visto no último relatório da LERJ, é dentro da família, dos amigos e dos vizinhos. A maioria dos casos acontece nesses casos, família, vizinhos e amigos. Doutor Iorio, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Ah, desculpa. Tem uma palavra ali, o Fábio quer falar. Ah, desculpa, Fábio. É isso, quer dizer, é só para acrescentar uma questão que a gente precisa refletir também. O irmão colocou muito bem sobre os tempos de escravidão que vivemos, os tempos de sofrimento que vivemos. E o nosso povo, querendo ou não, eu não vou defender em momento nenhum essa questão de colocar os nossos cânticos, nossa liturgia dentro de uma festa em si profana, mas a gente precisa pensar que a gente vem dos quilombos, a gente vem dos cabildos, a gente vem de reuniões onde há muito samba. Sim, e é a nossa origem, nosso povo banto chegou aqui, a gente não tem como fugir disso. O que a gente precisa fazer, e aí eu peço, mais uma vez, muita ajuda a todas as organizações, todos os órgãos competentes, a gente precisa acabar com a missão dos bons. A gente está aqui fazendo um trabalho que muitas das vezes fica aqui, muitas das vezes não sai para uma atuação junto à sociedade. Uma coisa é a gente falar de uma esfera que a gente está olhando de cima, outra coisa é a realidade lá, e essa realidade é muito cruel, porque há outras religiões dominantes que nunca olharam para as nossas em si, as nossas eu coloco todas as matrizes africanas, não só, mas tem várias outras, e aí toda indígena está aqui do meu lado para comprovar o distanciamento que a gente tem da sociedade. E a gente precisa analisar isso com um pouco mais de talvez imparcialidade, frieza, até mesmo dentro de uma estratégia para a gente fazer bons trabalhos e aí sim gerar boas ações culturais que a gente vá valorizar a nossa religião sem fazer um pedido de socorro como acontece dentro dessas rodas de samba, sem defendê-las porque não acho necessário fazer dessa forma, até porque muitos sambistas já fizeram várias músicas colocando nossa, valorizando a nossa cultura de fato. Mas, de alguma forma, a gente precisa abraçar abraçar a ideia desse sofrimento do nosso povo de não ter um local onde a gente possa valorizar a nossa arte e ser valorizado de fato. Só respondendo a sua... Eu acho que nós devemos, sim, mas existem os momentos corretos e o que levar? Nem tudo pode ser levado. Existem músicas maravilhosas, nós precisamos colocar a nossa cara mesmo como raiz, mas a gente tem que saber o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Nem tudo do nosso sagrado independente da religião que seja pode ser cuspido ao vento. Com certeza. Papião, por favor, a palavra. Não, não vem briga, não. Vem coisa séria. É, porque se tratar de afrontamentos, não digo nem intolerância mais, a gente está falando de bases de escolares, que é onde tudo começa. Quando você vai pesquisar alguma coisa no estado do Rio, você corre para a Seduc, para pesquisar a questão indígena no estado do Rio de Janeiro. No dia 30 de dezembro de 2020, foi anunciado o GERER, que é a Gerência de Relação Étnico-Raciais. Hoje eu estava pesquisando o site de vocês. O que tem de referência indígena é uma indígena com cocarde costas. Nós não somos um cocarde costas. Assim como vocês têm, para a questão afro-brasileira, vocês têm a página mostrando. Inclusão de bonecas negras para as escolas. As bonecas indígenas não estão incluídas. Nós temos indígenas que fabricam essas bonecas no estado do Rio de Janeiro. Você tem o secretário Renan Ferreirinha, que está sendo representado aqui. Tem a gerente de Relações Étnicas-Raciais, a professora Joana Oscar, que não nos contactou para fazer a questão da consultoria indígena. Vocês têm uma página que tem tudo da questão afro-brasileira e a nossa não consta lá. Nós temos o Museu do Índio na Rua das Palmeiras, que é a base da etnologia toda do Rio de Janeiro, do Brasil todo, anterior ao Museu Nacional, que pegou fogo e não temos nada mais lá. Nós temos essa colaboração de professores indígenas que estão no estado, atuantes, dando aulas, sendo diretores de escola na cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos da inclusão das línguas e costumes indígenas com os bairros que nós temos na cidade. As crianças precisam saber disso. Porque, quando a gente dá consultoria, as escolas de samba nos procuram. Por que a Secretaria de Educação não nos procura? Nós vamos ser sempre invisíveis para a questão indígena? Vamos ser sempre apagados? Nós temos a Neabe do Pedro II, que fala somente da história africana. Cadê a indígena? Como é que essas pessoas que vão fazer pesquisa vão chegar em um site da Secretaria que não tem a nossa questão? Nós não somos só uma tiara de costas. Nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos do caderno de pedagogia, a coordenação de primeira infância com autores indígenas nas bibliotecas escolares. Porque, quando você vai procurar um livro, você não tem livro indígena nas escolas. Nós temos legislações indígenas. Nós temos grupos na PUC de legislação indígena onde são formados os indigenistas na cidade. Eu ainda tenho mais dois minutos, que são quatro. É porque ela fala pela pagelança. Só complementar a pergunta dela? Só complementar... Já não, por favor. Rapidamente, complementando a companheira, e uma pergunta diretamente aos companheiros da educação, existe a legislação. Existe a Lei 10.639, e depois ela virou 11.000 e alguma coisa que eu não me lembro. E a minha pergunta vai na direção dela. Por que as secretarias estaduais, municipais, de educação, ainda é uma lei que tem quase 11 anos, não foi aplicada? Bom, falando do ponto de vista da Secretaria de Estado de Educação, que o professor Will depois fala do município. Respondendo à Papillon, existe na Secretaria de Educação uma coordenação de diversidade, que não sou eu. A coordenadora é a professora Joana, como você bem falou, e ela trabalha com toda a questão da diversidade e inclui a questão indígena. Nós, enquanto assessoria de ensino religioso, temos um currículo de ensino religioso, um currículo que nós chamamos de currículo mínimo ou currículo básico, e, no nosso currículo, nós contemplamos, sim, a questão da religiosidade indígena, junto com todas as outras religiosidades que fazem parte da história do nosso povo. Em relação tanto à Lei 10.639 quanto à Lei 11.645, o currículo básico da Secretaria de Estado de Educação contempla as duas leis, e não só na questão do currículo de ensino religioso, mas de outras áreas do conhecimento. Esse currículo foi desenvolvido pela Rede Estadual de Educação, com professores da nossa rede, professores de sala de aula, além do pessoal da secretaria. Então, a lei, sim, foi contemplada. Nós tivemos, esse ano, já um evento em relação aos 10 anos da lei, que aconteceu na Biblioteca Parque, com a presença da subsecretária de gestão de ensino. Agora, em relação a essa questão da subsecretaria ou da coordenação de diversidade não procurar a liderança, eu, pessoalmente, levo essa questão para a secretaria, para que haja esse contato mais próximo, para que isso seja, de fato, eficaz nas salas de aula. Lembrando que, na Rede Estadual de Educação, nós temos escolas indígenas. No nosso Estado existem escolas indígenas e quilombolas, e toda essa parte da cultura e da religiosidade indígena é preservada nessas unidades escolares. Eu sei que é muita coisa para se falar, é muita coisa para se dizer, que a gente levaria uns três dias de seminário. Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. E, Luzia, com a palavra, por favor. Eu queria... Eu preciso voltar à pauta. Eu queria ouvir a Mayera Paz, que é a coordenadora de comunicação e cinema da Federação Espírita Brasileira, e que é uma federação que está conseguindo fazer um trabalho, que está conseguindo botar o cinema, levar a religião, que até então era uma religião que sofria muito preconceito, a religião espírita. E teve o filme do Chico, teve o nosso Lar, vem o nosso Lar 2, mas vocês agora assumiram a FEB. Eu queria te ouvir, Mayara. Pronto, vamos lá. Boa tarde a todos, quem eu não cumprimentei ainda. Primeiro, eu acho que aqui... Estou aprendendo tanto, gente, de verdade. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é um aprendizado muito grande nessa troca de experiências, essa troca de ideias, pegar um pouco da vivência de cada um. Realmente, eu acho que a gente... Volto para Brasília. Muito gratificada pela convivência com vocês todos e por essa troca de ideias. Na FEB, a gente sempre procura realmente analisar os cenários, estudar os públicos, que são diversos, tanto internos quanto externos, quanto mistos. E a gente começou a observar muita demanda em relação a filmes. Nós temos quase 700 títulos na Federação Espírita Brasileira. E a gente brinca, conversando com alguns distribuidores e produtores, que são títulos premium, porque a gente vê, estudando cinema, que uma das dificuldades grandes é roteiro. Outra grande dificuldade é casar com os personagens. E ali a gente tem quase 700 títulos. Então, a gente começou a ser muito demandado em relação a grandes produtoras e grandes distribuidores. E começamos a ver a necessidade de sermos mais ativos, não ficar apenas aguardando que eles fossem realmente até a FEB. como é que a gente impulsionaria, como ela bem falou, a necessidade da divulgação. A gente precisa divulgar o bem, a gente precisa ocupar espaços de bem, a gente precisa sair, às vezes, um pouco da timidez, realmente, dos discursos, da postura, e buscar, como agora a gente está fazendo, com o lançamento do selo FEB Cinema. A gente está há um ano e meio, mais ou menos, com o selo. E, nesse um ano e meio, eu brinco que a gente fez faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado e cinema, porque foi uma correria. Mas foi muito bom, porque a gente, sabendo que somos todos aprendizes, mas a gente aprendeu muito, realmente, e conseguimos... Nossa idealização, quando começamos o selo, era termos cinco títulos, pelo menos, para os próximos dez anos. Ou seja, a cada dois anos, ter um filme. A gente está com o selo há um ano e meio, e, nessa correria de pós-doutorados, que eu brinco, a gente já está cobrindo a próxima década inteira. Então, pelo menos, cada ano, na próxima década, nós teremos um longa, ou um curta, ou streaming, ou TV, ou novela, que a gente também está pensando. Então, a ideia partiu do... Nós precisamos ocupar espaços para falar do bem. Então, foi assim que começou Bizerra lá atrás, o filme, depois veio o nosso lá. Viemos com as mães de Chico, Chico Xavier, Divaldo, predestinado, e a vida continua. E aqui, escutando todos vocês, a gente está com filmes no Telecine, no Kardec também, nós temos nos canais de streaming, nós temos aí... Eu sei que a Luzia ficou muito triste, mas nosso lar, que foi de agosto para janeiro, e eu tive a oportunidade de assistir hoje, hoje mais cedo, nosso lar 2. spoiler de lencinhos, levem lencinhos. Então, a gente foi ocupando esse espaço, do nosso papel de falar do bem, e de não falar apenas para espíritas. A ideia é que a gente realmente possa sair dos muros, dos centros, e poder realmente levar essas palavras de bem, de amor, de luz, de paz para todos. Então, não é doutrinar ninguém, é apenas realmente levar um consolo, uma reflexão, e tem dado certo. E a gente vê realmente como a cultura impulsiona, de fato, essas falas. A gente estava aqui conversando, e eu cheguei um pouco mais cedo e pude participar do painel anterior, e como até a cultura... Estava conversando com o Ramiro. Como a cultura pode auxiliar, a arte pode auxiliar na educação. Como é que a gente pode... E hoje, na FEB, a gente vê muito isso. Por meio das exposições, a gente tem 15 exposições culturais que já foram para shoppings, além dos centros. E a gente vê que a cultura tem esse potencial, essa arte. A arte tem esse potencial de ir muito além, de derrubar barreiras, de extrapolar. Então, é a gente realmente fazer o bom uso disso. E realmente é unir esforços. Então, aqui eu convido todos, estamos de portas abertas para debates, para conversas, porque a gente vê que é essa soma que realmente nos possibilita ir cada vez mais longe. Então, hoje nós estamos muito felizes com o selo, mas a ideia é que a gente consiga cobrir mais 10, 20 anos e irmos longe. Que maravilha! Bem, como o nosso tempo está espremendo, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para o Janan e a outra vou voltar no doutor Iori. Doutor Iori, esse mesmo grupo é... Como é mesmo, hein? O cômico? Porta dos Fundos. Fez uma brincadeira com a dançarina Danita por ela ser gorda. E ela entrou lá com o próprio processo dela de gordofobia, ela conseguiu tirar a brincadeira do ar, processou, vai ser indenizada e tal. Quando é conosco, não é uma religiofobia? Bom, o termo pode ser aplicado, mas nós já temos, na verdade, ou seja, eu acho que uma questão que de cara a gente pode dizer é que isso representa um pouco da desigualdade brasileira, no que diz respeito à capacidade econômica e à capacidade de armas no processo não é igual. Essa reflexão não posso deixar de fazer aqui. Vocês vejam que nós estamos vendo que no próprio interior a gente não consegue denunciar nenhum caso simples de intolerância, que acontece em vários, mas, num caso desse, uma artista consegue, na realidade, uma decisão como essa. Não resta dúvida que essa questão do humor ela é, acho que, um dos temas mais sensíveis e até é brincar, doutor Maltz, que ninguém é melhor do que os judeus para fazer piada. Os judeus gostam... Não, isso foi dito por um próprio colega de vossa excelência. Nós fazemos as piadas para nós mesmos, mas não aceitamos piadas de terceiros. Pois é. A única questão que, dentro de tudo isso, se resume, é que vejam que toda a arte, na verdade, ela também traz uma crítica. A gente não tem só um lado bom ou ruim para ver. Então, se nós... É como se fosse uma biografia. Se a gente precisa da biografia autorizada pelo autor, dizem alguns, eu não quero nem ler, porque foi feita por ele, não me interessa. Então, a gente só tem que também tomar cuidado para não cercear, obviamente, a questão da liberdade artística. Mas eu, voltando, Luzia, o que eu digo é, desde que isso ofenda a religião a tal ponto que possa ser retirada de circulação ou que sofra, porque tem uma coisa que a gente pensa pouco, que é o seguinte, a gente só pensa em intolerância religiosa ou, de alguma maneira, a ofensa religiosa, a gente só pensa na esfera penal. Temos que pensar também na esfera cível, que é a reparação. Quando a gente sofre, de alguma maneira, uma ofensa do ponto de vista religioso, a gente não pode só buscar a esfera penal, a gente tem que buscar também a reparação. Eu acho que é isso que, às vezes, falta também um pouco, que é a indenização em si de cunho material, inclusive, em alguns casos, revertendo para instituições religiosas, para grupos religiosos. Isso é uma coisa que acontece pouco. Às vezes, para, há um limite ali que é como se fosse essa esfera criminal. A esfera criminal não é o limite. Agora, é um tema muito espinhoso e o que eu diria, e a gente vem discutindo já isso em outros foros, é que a gente precisa avançar e uma colega, um colega já disse que a gente tem que sair, às vezes, do só do nosso espaço, que a gente precisa também caminhar para ter mais casos concretos para debater do que debater só em tese. Porque, às vezes, até mesmo eu vejo que em tese a gente concorda ou discorda e, no caso concreto, é diferente. Então, quando a gente trabalha com o caso concreto, a gente pode debater muito mais como nós podemos contribuir naquele caso. E, por isso, eu ressalto que é importante um trabalho que a gente vem tentando desenvolver no Estado, junto com várias instituições, que é criar um repositório de fatos, de dados, de informações para que seja aberto ao público, seja aberto a todos, para que a gente possa, inclusive, levar casos concretos para discussão. Porque tem casos que a gente vai discutir num ambiente ou no outro e as pessoas, de fato, como você colocou, têm receio, porque envolve o parente, envolve o familiar, envolve o amigo, envolve a instituição. Então, elas são difíceis. Por isso é que nós temos que criar vários canais. Não pode ser só a DECRAD, ou seja, aqui no Rio, a delegacia especializada no tema. Todos os órgãos têm que estar envolvidos especificamente. É, Luzia, só antes de você finalizar, só para não perder o gancho, assim como o Fábio falou, é o trabalho de formiguinha. E esse é o quinto ano do seminário. A expo-religião, ela já está no seu décimo segundo ano. Então, vocês estando aqui ouvindo essa palavra, dessa mesa, onde todas essas colocações, é sair daqui e ir para fora, comentar com um amigo se gostou, se não gostou, o que ouviu. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é a gente debater para que vocês tenham uma ideia do nosso pensamento, o que nós, como Instituto Expo-Religião, temos para oferecer para as pessoas. A expo-religião acontece há 12 anos já e dentro dela são esses debates, essas lutas que nós precisamos ter em respeito um ao outro. Perfeito. Então, agora eu queria... Janan. Padre, que é a palavra. Desculpa, Padre. Bom, eu acho fundamental, quero só somar tudo que já foi dito aqui de muito precioso, a importância cabal de se criar espaços de diálogo que funcionem, espaços de encontro, onde se pode conhecer mais o outro, olhar de igual para igual para todos aqueles que estão em outra religião e outra fé, sabendo que, quando um fiel de uma determinada fé sofre uma injustiça, somos todos nós que estamos sofrendo. Justamente, acabar com essa ideia de, poxa vida, mas isso não é comigo, é com todos, para que a gente possa ter uma equalitariedade de tratamento. Tem que começar com essa mentalidade do encontro, que o Papa Francisco fala tanto. Por exemplo, foi citado aqui a missa em que se traziam elementos de cultura africana. Eu tive alguns fiéis, alguns amigos meus, fiéis de matriz africana, muito entristecidos comigo com essa missa. Porque falaram, puxa, aquele elemento lá que eles estão usando naquela missa é o meu sagrado e está usando mal. Eu gostaria que isso não fosse feito assim. Então, muitos vieram me procurar entristecidos com essas situações. O que é a falta? De repente, o camarada que faz a missa elevando esses elementos africanos, faz de boa intenção, mas não conhece. Justamente. Não sabe qual é o local daquele sagrado, daquele elemento religioso. E acaba, sem saber, acaba ofendendo. diálogo, olhar no olho, conhecer. Temos que criar espaços de conhecimento e de convivência. Muito obrigado. Obrigado. Luzia Lacerda. Ele cronometrou. Ah, mentira, mas esse é o padre Favão. Aí, assim, para a gente encerrar em alta, gente, Janã, me dá uma boa notícia. Quando será lançado o edital da Lei Paulo Gustavo? O edital já foi lançado. O governo federal já disponibilizou os recursos para o Estado. A Secretaria Estadual de Cultura deve estar publicando toda a regulamentação semana que vem. E eu vou te falar uma coisa, já estamos terminando, não é, Luzia? Então, eu vou dizer o seguinte, eu saio daqui, eu nunca estive num lugar que eu saísse me sentindo tão abençoado. Porque eu nunca estive próximo de tanto interlocutor e de Deus. então eu quero agradecer essa oportunidade. Não, mas vamos lá porque isso interessa muito a todos aqui. Então, a Secretaria já vai lançar as normas... A Cora Pública, toda a regulamentação... A regulamentação para depois abrir o edital. Não, ela já, quando ela lançar, o edital vai estar aberto. Já vai estar aberto. Já vai estar aberto. Quanto tempo ele deve ficar mais ou menos aberto? E eu não tenho todos os detalhes. Até porque a FUNARG não atua diretamente nesse edital. Isso é uma execução da Secretaria Estadual de Cultura, como a Secretaria Municipal também vai lançar um edital dentro da Paulo Gustavo. Certo. E ao DIR Blanc vem quando? Ao DIR Blanc vem logo em seguida. A esperança é que vem até o final do ano. Mas, e aí isso cabe ao Ministério da Cultura. Que bom que agora a gente tem um ministério também. voltou ao Ministério da Cultura. Pois é, ainda tem isso. Então, eu queria dizer para os nossos colegas religiosos para ficar atento ao edital, porque é a hora de a gente levar a nossa cultura para as outras pessoas. Então, busquem ler. já tem muita coisa aí, na própria site da Secretaria já tem muita coisa, o que se precisa, o que vai ser lançado para que a gente possa lançar a cada qual a história da sua religião e, com isso, as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre isso. Olha, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que vieram aqui. e agradeço a FUNARG que fosse a nossa patrocinadora nesse seminário. Obrigada, Janã, pela sua presença. E, antes de encerrar, eu também quero uma outra boa notícia. Nátia, quando começa o nosso turismo religioso? Nosso turismo religioso já começou. E quando é que a gente vai botar ele para valer? Eu tenho... Eu ia falar isso agora. Eu fiz um diagnóstico mandando um questionário para os municípios, recebi a resposta e agora a gente vai botar em prática. Perfeito. Posso te fazer uma sugestão? Claro. Por que você não faz uma reunião com os religiosos, com os lideranços? Sim. Para que eles possam te sugerir algumas coisas? Sim. Uma boa sugestão. Você não acha? Não é isso? Vamos, sim. Porque é bom para vocês e é bom para nós. Com certeza. Sempre levar a nossa história vai ser bom. Com certeza. Então, estou contando com isso. Doutor Iorio, obrigada e desculpe qualquer coisa, viu? Que isso, é um prazer estar aqui. Eu fico feliz de a gente estar em um ambiente ao mesmo tempo tão plural onde a gente possa, de fato, discutir e entender, conhecer cada vez mais. E, como disse o Janan, abençoado. Bastante abençoado. Ainda mais que você quase convidou para montar uma religião. Isso é inconsciente. Oi? Você quase a convidou para montar uma religião. Consciente dela. Não foi bem isso. Não, mas quase saiu. Foi, entendeu? Foi quase isso. Mas não é isso. É porque eu acho que a gente pode fortalecer. Sim. Porque podem ter coisas que vocês não conhecem, não sabem. Criar roteiros religiosos. E que é atrativo. Exatamente. Por quê? Porque o turista é a pessoa mais estranha que a gente conhece. Você vê, ele chega aqui, quer ir conhecer o quê? A Rocinha. Jesus, a gente corre da Rocinha. Eu, então, quando morava no recreio, quando eu entrava nos usuões, eu pedia a Deus, tomara quando eu sair não esteja tiro, não esteja tiro, não esteja tiro. Eu saía e metia o pé e saía correndo. Mas, quando ele vem para cá, onde é que ele quer ir? Vai para a Rocinha, Vidigal. É o que ele quer conhecer, gente. Então, assim, de repente, nós temos informações para vocês que vocês não sabem. E que vai ajudar a divulgar também a nossa religião de uma forma correta. Sim. Por isso que eu estou convidando para isso. Obrigada. Está certo? Eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Gente, fiquei surpresa. Foi ótimo estar conversando com o Paulo. Não tenho noção de quantas pessoas. Foi ótimo no YouTube. TV Alerj. Amo vocês. Foi lindo. Foi perfeito. Gostaria de agradecer muito a essa minha equipe. Inaê, Tony Tara, não. Não, mas tem meus meninos que estão lá fora. Por favor. Ali. Não abro mão. Quero agradecer muito a vocês. Sem vocês, nada disso iria acontecer. Quero agradecer aos representantes governamentais que estiveram aqui. Muito obrigado. Até que não te bateram muito, não, não é, Justino? Opa! Bateram muito mais na cultura, não é, gente? Foi uma coisa de louco, não é? Foi. E agradecer aos religiosos que compõem o Instituto Expo Religião e também a Comissão Diálogo e Paz. Eu vou dizer para vocês que, primeiro, quando a gente se reúne, eu gosto muito. Eu saio muito fortalecido, eu saio feliz. Antes, eu estou uma pilha de nervos. Hoje, eu não conseguia nem falar. Até entrar aqui, eu disse, me deixa sentar que é para me acalmar. porque eu acho que, se a gente está tirando vocês de casa para vir até aqui, tem que se dar o melhor. E aí, eu queria dizer que eu acabei de ver, porque esse óculos é de perto, então, eu não enxergo de longe, mas acabei de ver, minha querida, a atriz está escalada, chegou a tempo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vim, na verdade, para apoiar toda essa questão da cultura, principalmente o Tchardo de Lua. Eu assisti um dia, eu vou ficar em pé, mas, agora, eu vou ficar em pé, malucada, fazer cultura. O Tuca, o Tuca, teve uma entrevista para a Ilte, e o Tuca Moraes, o ator, um grande ator, e tal, e aí, o legal dessa figuraça, e tal. E ele disse, sabe só, o povo, o povo não vai usar, não vai usar, sabe por quê? Porque são 200 reais, assim, que vai o pai, a mãe, aí, aquela senhora, a pai dele, as crianças, e eu não peço, não, eu vou para o mercado, comprar comida, vou mandar na geladeira, e levantar a família, para o amor. que eu tenho que ter esse incentivo, fazer a paixão de Cristo na rua, é uma história tão incrível, tão fabulosa, que todo mundo gosta de assistir. A gente fez lá, em Nova Iguaçu, uma lua, pintou uma lua. Não, pintou uma lua depois da chuva, não é, tá? que primeiro caiu um temporal. A gente não conseguia ensaiar. Era de fora o presidente da FUNARD, caiu um temporal primeiro que... E, de repente, foi um espetáculo tão bonito, uma pista de skate atrás, os meninos segurando os skates, olhando o evento. Cara, maravilhoso. E aí, o povo sai de casa mesmo, que é um, não vai ser, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Tinha gente na árvore, gente em cima do caminhão, em cima do ônibus. 10 mil pessoas. Então, isso é uma espécie de escola de contar a história, porque Homero, a Elita, a Odisseia, ele pegou essas histórias e as pessoas contavam na rua. Tinha histórias de agrado, tinha histórias de morros, tinha dificuldades de muda, muda, ainda era príncipe, na sociedade. Enfim, eu acho que a religião é fascinante e eu acho, da maior força, eu estou sentindo aqui, com as traumas, com o alto, óbvio, e eu acho que isso, tem que ter uma grana para a gente fazer, já na rua, hoje o trabalhador não tem que pensar, hoje, como é que vai ser? Eu vou já, eu posso experimentar a família? Não, com Deus, a gente ainda está reconstruindo, reorganizando, porque o Brasil foi dilapidado, salve o teatro, não é, gente? Olha que maravilha, a voz ecoa na sala, isso é arte, gente. E o principal, ela não falou, não é? E o principal, ela não falou, eu vou escrever Maria Madalena para ela. Então, será o monólogo de Maria Madalena, será a taça. Então, quero agradecer o GT, o Grupo de Trabalho do Instituto Expo Religião, amo vocês, o Grupo Diálogo de Paz, amo vocês, a minha vida, o Tony não acredita, mas mudou desde o dia que eu comecei a me dar, me relacionar com vocês. Às vezes eu saio do promo, mas é só às vezes. Não mudou, não. Mas aí eu volto rápido. E muito obrigado por tudo e até outubro na nossa Expo Religial. Muito obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho